Legendas por TIAGO ANDERSON Olá Adriana, tudo bem? Bom dia maravilhosa, como está você? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com a nervosinha Eita, esqueci de mudar um negócio Ai, minha nossa senhora Ai, ai, bom dia Deixa eu ver quem tá chegando aí, gente, bora chegando Quem tiver chegando, chega Quem tiver chegando, chega Quem tiver chegando, bora Bom dia, bom dia Redefinir Redefinir, peraí Eita, deu certo não, hein Bom dia, Maicon Azevedo, bom dia, Diego Rocha Que já chegou aí com a nervosinha Tudo bem? E aí, Mirela, bom dia Bom dia, Hermerson, como vocês estão, gente Nessa manhã de Tia, sua feira Isso, isso mesmo Olha, eu já nem sei que dia é hoje, né, gente Eu já tô conversando sem saber que dia é hoje Ah, não pode E aí, Fernando, tudo bem, meu amor? Chega mais Deixa eu colocar, deixa eu subir esse negócio aqui pra cima Até porque eu subir pra baixo é meio difícil, né, gente Bora subir pra cima mesmo, né, não, Fernando? Ó, o Fernando falou que pra subir pra cima vai, mas pra baixo Deixa eu só, aí Bom dia, Emerson, tudo bem? Como está você? Tá tranquilo? Bom dia, Vivian Bom dia, Vivian Agora eu falei direitinho, né? Eu acho que sim, penso que não E aí, Diego Rocha, tudo bem também? Bom dia Como está você, meu querido? Deixa eu só digitar isso aqui, gente, ó Esqueci Que dia é hoje, hein? Ah, tá Hoje é mês 10 O dia hoje é dia 18 20, 22 Aqui, prontinho Foi! Apareceu pra vocês uma meta? Apareceu Bom dia, Raiboso Tudo bem, meu amor? Chega mais Bom dia Bom dia Bom dia pra todo mundo Com alegria Sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha Todos os dias estão aí a partir das 8 É Diogo? E eu falei o que? Diogo? Não foi não? Foi Diego, né? Que eu falei normal É porque às vezes eu confundo Diego com Diogo Diogo com Diogo Mas o importante é o que importa, né? Simbora! Mostra pra vocês aqui Oi, Gairo! Opa, nós! Opa, nós! Nós já começou bonito aí, hein, Vivian? Começou lindo de bonito Já começamos aí com a estrelinha Obrigada quem foi que mandou a estrelinha aqui? Deixa eu ver Foi o Maicon Acevedo Obrigada, Raiboso Bom dia Maicon, obrigada, meu querido De coração aí Pelas 75 Estrelinha Um beijo Tá fortalecendo aí a Nervosa Obrigada, obrigada de coração É nóis, hein, gente? Bora pra frente Olha só Se você também estiver aqui pela primeira vez Tá com o dedo no botão das estrelas aí E ver se você também tem Estrelas de grátis Pra mandar pra Nervosa Estrelas de grátis Tudo bem Tô indo pegar os passageiros aqui, gente Hoje nós estamos nas voltas de fazenda de ônibus Vocês já foram de ônibus nas voltas de fazenda? Então não? Então bora Não sei porque é Nervosa Ela joga tão calma É que o Nervosa Vem de outros jogos, entendeu? Ficava nervosinha Aqui no Aerotruck Eu sou bem de boa, né? Mas qualquer dia Eu vou trazer outro joguinho pra vocês Gente, eu fui comprar o American Truck, né? Aí Na hora que eu fui comprar Finalizar Mudou o preço Levemente chateada Eu fiquei Bom dia, João Vitor Tudo bem, meu amor? Como está? Bom dia, Sérgio Salve, salve Meu queridíssimo Como é que tá aí as coisas? Josivaldo Diego Bom dia Diogo, meu Deus Eita, tá vendo? Ó o Michael aí, gente O Michael não tá pra brincadeira, não Ele tá pra fortalecida mesmo Obrigada, Michael De coração Por fortalecer mais um motão, tá? Obrigada mesmo Ajudar muito, meu anjo Bom dia pro Rafael É isso mesmo? É o Rafael que tá hoje por aqui? Ah, não acredito? Rafael, Rafael Você, rapaz É isso mesmo Vamos devagarzinho, tá, gente? Porque andar de ônibus nessa rota Que não é uma coisa muito fácil, não, hein? Mas é isso aí, gente Mas tem que pegar os passageiros aqui nas rotas de estrada de terra mesmo Bom dia, Antônio Salve, salve, Antônio Meu queridíssimo Tudo bem contigo, Antônio? Eita, Jesus Bom dia, Peterson Chega mais Bora pra frente, Peterson Vamos devagarzinho, Peterson Antônio Bom dia Ih, rapaz Ah, não vai... Aí... Pera aí Não brinca comigo, não Que o ônibus tá parando, não Vixe Maria, gente Ah, não Faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não, ônibus Anda aí Ih, gente Olha só Olha aí o ônibus querendo dar trabalho pra gente Ah, não pode, né? Rafael, vem aqui empurrar Oi, Júlia Maravilhinda Tudo bem? José Salomão Obrigada Hoje o meu dia amanheceu com a letra F F de folga pra você Eita, que coisa boa, hein? E vocês vão vir? Tudo bem, meu amor? Chega mais Como é que tá as coisas? Tranquilo? Bora, então Bom dia, menor Chega mais também Carlos Barreto Seja bem-vindo, Carlos Tudo bem? Ai, nossa Pera aí Deixa eu ver se eu sou Passando essa blusa muito folgada Ah Bom dia, Adriano Tudo bem? Como está tu? Tá tranquilo? Só dar uma coisa aqui rapidinho Eita, menino Que clara é essa? O que que tá? Acertei É claro que acertei, né? Tava fácil Tava fácil Eu não queria dizer que tava fácil, não Mas tava fácil Ai, isso é isso Agora sim Bora lá Bora lá E aí, Zaias? Bom dia Bom dia, Leandro Raio de lua Falar em sol Está brilhando aqui na minha frente Viu? Bom dia, Caterine Coisa linda Modera maravilhina da minha vida Bom dia, André Germano Leandro Leandro Anderson Com o Fernando Que isso Tá até rimando, né? Que que é isso, gente? É você que tá chegando agora aí Seja muito bem-vindo também, gente Bora, bora Eu tô um todo dia A partir das 8 horas da manhã Sempre fazendo a minha barbeira Se você quiser me encontrar aqui todo dia Exclamação notifaz Você se ativa a notificação Tá bom? Ó, Rodrigo Amorim chegando Bom dia, Rodrigo Bom dia, Cláudio Amar Bom dia, Caterine Vem com a... Ah, o quê? Não sei não Mas bora Ai Ai Tá trabalhando cedo? Mudou de horário? É isso, Rafael É por isso que tu acordou cedo, então Bom dia, Juliano Chega mais Bom dia, Antônio Eita, turma abençoada Bota devagarzinho Gente, os passageiros estão ali na frente, tá? 12 quilômetros Até a gente encontrar os passageiros Mas, ó Os 12 quilômetros é rapidinho Tá, não é tão longe assim, não Bom dia, Marlo Bueno Como está você? Bora de 101 101 a 102 Mas bora Juan, bom dia, Osvaldo Eita, 508 dias, hein? Com ela nervosinha É um tempão bom, hein? É isso aí, gente Bora, bora Obrigada quem tá chegando aí Quem tá deixando o likezão Compartilhando também Muito obrigada E bora com cerveza Ah, não Então tá pegando as 10 às 18 Bicho, Maria Que horário ruim Você passa o dia todo fora, né? Ah, é? É mesmo? Que bom Que bom, João Vitor Bora, João Vitor Vou empurrar aqui, João Vitor Gente, vai descer Ai, minha nossa Pera aí Não desce não Ih, cara Ih, meu E agora, Wellington Vem aqui empurrar Sejam todos bem-vindos Muito mesmo Bom dia, Wellington Obrigada por compartilhar, meu amor Ai, Jesus Papinho que se anda, ônibus Gente Meu amor Pera aí Pera aí Eu vou voltar aqui Vou tentar pegar uma carreirinha Tantar pra ver se vai dar o certo Porque deu não, hein? Bom dia Bom dia, Wellington Como está você? Bora, Pedro Deixa eu ver se agora vai, hein? Não brinca não, ônibus Bora arrastar Bora arrastar poeira Eita, gente Eu tô achando que esse ano Vai dar trabalho nessas rotas aqui, viu? E aí, meu filho É pra frente que esse ano Não é pra trás não, ai Que isso Eu nem tô com a reativada aqui Mas parece que eu tô, né? Você vai me empurrar? Eita Ele tá reforçado, hein? Ele tá achando que vai conseguir Empurrar o ônibus Brincadeira, meu bem É, então Hoje eu vi Então eu tô falando Bora ônibus Aí ônibus Vou, nada Quer ficar aqui mesmo Segundo Hoje é terça Mas tudo bem, né? Gente, deixa eu voltar então, né? Já que aqui quer andar pra trás aqui um pouquinho Deixa ele andar pra trás Bora então pra trás, meu filho Vamos, vamos, vamos Que aí depois eu vou pegar o embalo aqui, ó Chega mais Ai, Jesus Eu vou voltar lá em cima E aí eu vou pegar um embalo gigante Pera aí Paciência, viu? Ai, meu senhor do céu Wellington Oi, Diana Daniel Já tomou café da manhã, meu amor? Quem já tomou aquele cafezinho? Você já tomou café da manhã? Então, bora Bora, bora, gente Tomar café Isso é hora, hein? Oi, Orlando Teixeira Tá danado, né, Orlando? Vamos ver se sobe Ai, gente Será? O ônibus ainda tá meio rebaixado, né? Tá danado nessa pista aqui, hein? Essa nervosinha corajosa De colocar esse ônibus nessa pista Que isso, Leonardo? Não tô, não tô, não, rapaz Um pão e metade de outro, né? Não comi dois porque... Porque ia ficar muito pesada, né? Comi Comi um pãozinho só É mil e um, isso mesmo, Leonardo Eu falei 101, foi sem querer É porque me lembrou o nome de um arroz Tem um arroz que era 101 o nome dele Faz muito tempo, foi isso? Ai, Jesus Por que que eu tô lembrando Um negócio da história dela? Bom dia, Neto Tudo bem? Obrigada pelo likezão Chega mais meus patrão Bora, João, Neto Bora, Matheus Vem, turminha abençoada da nervosa Bora pra frente Bora, bora Bora que hoje nós tá de mil e um Aí nas rotas de estrada de terra Porque nós aqui é corajosa, entendeu? Se a gente cair, nós cai, né? Ô, Hermeson Obrigada, obrigada Pelo amor de Deus, coração Valeu de coração Seja bem-vindo Bom dia, Caetano Tudo bem, Santos Neto Chega mais Que que é isso, turminha abençoada Bora com a nervosa, hein? Você é gerente de garagem? Ah, é mesmo? Olha que legal Bora com o menino Tudo bem? Vão Ney Anderson Bom dia, Mikael Osmar Cadê? Ixi, que buzina baixa, né, gente? Buzina alta não tem não aqui, viu? Essa é baixa e é baixa mesmo, hein? Oi, Sandro Tudo bem? Bom dia, meu amor Bora, bora, Sandro Vem, Sandro Com a nervosinha O Mark Kennedy chegou, né? Mark Kennedy Pra franquiciano, meu querido Ah, é mesmo, Leonardo? Que bom Rapaz Vamos ver se eu ando agora Ih, meu Enganchei alguma coisa aqui na frente Sem paciência, viu? Ó, ó A seca Ó a seca do vizinho De novo Vai, da Remus Pelo amor de senhor Não vai Urso Bom dia Bom dia, Manoel Tudo bem? Bom dia Obrigada por compartilhar, meu amor Bora, bora Que isso, gente? Tá fácil passar nessa rota aqui não, hein? Eita, nós Espero que não esteja alagado aqui na frente Olha só Você suspendeu ele ou não? Acho que ele tá rebaixado aí, rapaz Mas eu não sei se eu fiz isso, não Mas acho que eu fiz Porque ele tá muito baixo Ele deve estar um pouquinho mais alto Eu vou passar ele na Eu vou passar ele ali no negócio E aí eu vejo se ele tá baixo mesmo Ou impressão minha Pera aí Eu acho que tem um negócio aqui, ó Na frente Aqui mesmo Isso mesmo Bem sim Bom dia, Clara Tudo bem? Rogério Senna Bom dia, com alegria Obrigada ao pessoal que tá compartilhando Sejam todos bem-vindos, gente Se você estiver aqui pela primeira vez E não estiver entendendo nada Acontece Olha só Esse jogo aqui é o Aerotrack Simulator É um jogo de caminhão Simulação, tá? Só que a gente tá de ônibus É importante o jogo que importa Deixa eu ver aqui rapidinho Se ele tá rebaixado Porque eu tô achando que ele tá muito baixo mesmo E aí nessa rota fica um pouco mais difícil Pra viajar com ele assim, ó Configuração dele Só um minutinho Não Não Aqui Não Ele é assim mesmo Tá certo Tá certo Ele é assim mesmo Ele é dessa altura É o Vista Boost É o Dedê Que dá pra fazer isso Uai Que doide Que doi Que doi o que, rapaz? Bom dia, Paulo Tudo bem, meu amor? Ih, rapaz Levei o carrinho E aí, Gilnei Eu acho que eu mantei a sua Pra você também, meu anjo Como está? Tranquilo? Tia Sol Suspensão Ah, beleza Leonardo Bom dia José Silva Como você está, meu querido? Ele abaixa assim mesmo Então, não sei Não sei, Leonardo Agora não dá pra resolver isso aí Agora não dá pra resolver isso aí, não Bora descer ele Baço Baço alto Nós leva ele Deixa eu só colocar aqui, gente Peraí Cadê, cadê? Gente, vocês viram que eu postei o Reels ontem? Vocês viram que eu postei o Reels ontem? Eu postei uma... Na verdade foi mais assim, uma montagem, né? Deu umas coisas que eu já tinha Mas deu bom Aí, eu coloquei agora, gente Um pedinho assim Vamos lá Tem casa andante, Nuno O que é isso? De que você está falando? Bom dia, Gilberto Tudo tudo bem? É, então é o mil e um, né? Eu cheguei falando cento e um Eu engoli um zero aqui sem querer Foi isso Oi, Moisés Bom dia Bom dia, Gilberto Bom dia, bom dia Quem está chegando aí Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Bota a frente aí, devagarzinho Acordando com o sol Deu que importa Verdade, Nuno O resto a gente resolve no meio do caminho, né? Mas você também? Tu não viu não, Caterine Porque você não tem isso, né? Você não é só do nada Faz um pra você logo, Caterine Deixa de conversa, não é? Faz um isso pra você Entendeu? Oxi Você fica se escondendo Nas redes sociais Se esconde não, Madeira Mas te acha Você tem que começar a postar as coisas também, Madeira Fica quietinha aí Não quer postar as coisas Não usa nada 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 Bom dia, Adriano Tudo bem? Ou Marcos Zacamin? Vem cá, Marcos Gilberto Marcos Zacamin Ontem falou que ia vir na hora do finalzinho, né, Marcos? Mas não deu certo, não Passa direto Bom dia, Alessandro Chega mais Mas você gosta de o quê? É o quê, Nuno? Você gosta de jogar? Bom, provavelmente tem uma grande chance, né? Adriano, bom dia Tudo bem? Tudo bem? Bom dia Pera aí Eita, minha nossa É por aqui? Ah, é ali na frente Vamos pegar os passageiros Ali na fazenda, tá? É que o pessoal tá indo embora de uma festa Isso aí eu tô levando eles Ah, não, Gilberto É uma festa mesmo Oxe O que é isso, Leandro? Não posso cobrar as coisas da minha modera Não me desculpe, viu? Foi mal Ai, Caterine Tá vendo o Leandro? Tá brigando comigo Ai Ih, rapaz Defende a Caterine, não Ô, Caterine Você faz logo, Caterine Deixa a conversa Mas, menino O Leandro em vez de me defender Não, ele tá defendendo a Caterine Adonado, viu? Bom dia Bom dia, Marcos Acamini E aí? Ai, meu senhor Bom dia Ai, minha nossa senhora Nono Olha, Caterine É Vem isso aí que eu não tô entendendo nada Bom dia, Leandro Batista É, Caterine Faz logo, mulher Bom dia, Manuel Borges Você defende ela, viu? Raio de lua Esse raio de lua tá muito danado Quero que eu vá ser mais com ele, não, hein? Ô, não Ai, deixa eu passar pra cá, ó Ih, rapaz Vai, ônibus Ai, meu Não dá trabalho não, meu querido Vamos, vamos Se eu dormir bem? Sim, Marcos É que eu tô que sim Eu fui dormir cedo Sei lá Apaguei, sabe? Eu tava de boa, assim Ai, eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu tô fio Peguei no sono Eu acordei depois Assim, não sei que hora foi não Mas meia-noite Ou foi Não sei Eu acordei algumas vezes Durante a noite, sabe? Foi isso que aconteceu Mas eu apaguei Eu acho que por eu ter ido pra rua E andado muito, né? Porque É isso Ai eu acho que eu fiquei Meio cansada, né? É por isso que eu apaguei Não sei dizer Por que que o ônibus não entra aqui, Jesus? Me ajuda E não sai do canto, não Olha Eita, meu Vem aqui, Lena Já que você tava defendendo a cadeira E vem aqui Que você que vai tirar esse ônibus daqui Vamos Eita, ó Enganchou Ai, minha nossa A Dressa chegando ali E agora? Não Eita, nós Peraí, gente Não vai pra frente Nem pra trás Que que foi? Oi Michael Prade Meu patrão Tu já seguiu me chamando de barbeira Assim que tu me trata, patrão? Que isso? Não é nem um bom dia, né, gente? É Não tô saindo do canto, não Gente Eu ainda achei ele aqui, tá? Ai, Jesus Ai, ai, ai Vou atrasar os passageiros Ainda nem busquei eles Eles estão ali, ó Vou buscar lá agora Antes de Felipe Reis Uai, eu vou continuar na direção Você vai empurrando, Leandro Mas, menino Ai, ai Bora, Marcos Vinícius Meu querido A buzina, gente Tá tão alta essa buzina Que que, nossa senhora Não foi, não Não foi, não Nem de ré Nem de frente Só na câmera Zera que deu ser saída ali, viu? É isso Gente, minha câmera Tá muito amareada Deixa eu ver É porque hoje o sol resolveu Dar as caras Tá muito amarela a minha câmera? Não, né? Ou toda a cor do piso, hein? Do chão? Da terra? A terra foi mais difícil pra mim Mas é claro Você foi defender a Caterina Agora se segura Bom dia Rondinelli Rondinelli me lembra É... O restaurante lá onde eu peço comida Tem um negócio que é É Rondeli? Rondeli? Um negócio assim Lembrei disso agora Com seu nome, Rondinelli Me desculpa Me desculpa Mas foi mais forte que eu E aí, Felipe Reis Tudo bem? Bom dia Como está? Tá tranquilidade? Galerinha que tá chegando Sejam bem-vindos, hein? Pode conversar É de graça Mas se não quiser Tudo bem O importante é o que importa Hum... Deixa eu pegar essa daqui, ó Prontinho Cadê os passageiros? Deixa eu colocar logo eles aqui dentro Que vai ficar mais fácil pra nós Tá vendo isso? Ai, tô Você que não tá vendo ainda Fala, Felipe Fala, Ícaro Pablo Bom dia, Vilmar Bom dia, Ariel William Tudo bem com vocês? Bom dia a todo mundo Vocês não bem-vindos, meus amores Bora chegando Eita, não se faz isso não, hein? Vai parar de novo, meu filho Vai parar de novo, é Rapaz, e se fosse o visto Abuso DZD Eu já estaria lá no final da rota, viu? Mas eu fui vir com essa aqui E aí, é isso É porque eu vi o sabo DZD Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tô diferenciada nele Mas isso aqui não bem é nada Bom dia, Wendel Olha o Wendel chegando É o Wendel lá do... Crato? Crato No Ceará? Será que é ele? Bom dia, Adriano Bom dia, tudo bem? Jéssica, você é linda Vamos lá Vamos dar meia volta Volta e meia, vamos dar Eita, nós Olha o Juninho aí chegando Bom dia Você já tomaram café, gente? Quem aí já tomou aquele cafezinho da manhã? Ou ainda vai me tomar, sei lá Ih, rapaz, que isso? Eu não vi isso aqui não Nossa, quase leva esses passageiros aqui também Ah, gente, não cabe mais ninguém aqui no ônibus não, hein? Tá cheio já Na próxima eu levo vocês Jéssica, obrigada aí, hein? Vamos ver se pode uma coisa dessa Ah, não, Leandro Não faz isso Não me coloca a música na cabeça, não Ô, patrão Que isso? Mó modode, né? Mó modode, né? Moldade Moldade Falei várias palavras Mas a palavra certa que é bom Eu nunca nem vi, né, gente? Ô, Bruno Vocês não ficam rir não, viu? Tô te vendo, né, Wilson? Cara, é assim, gente Se eu não falar umas 500 palavras erradas por dia O dia tá incompleto, entendeu? Tem que ter Começar Quem? Eu? É porque, assim, tem a Caterine também, né? Eu tô ótima, eu tô muito bem Mãe, sim, bem hoje Por enquanto eu tô de boa, tá? Ontem eu me estressei um pouquinho Depois de meio-dia Na verdade, assim, eu sei lá Às vezes me dá uns negócios Não sei explicar muito bem, não Mas agora eu tô bem Ai, ai, ai Bom dia, Henrique Bom dia, bom dia Salve pra quem? Você mora na Dinamarca, é isso? Seja bem-vindo, bem-vinda Bora pra frente, hein? Deixa eu passar aqui, gente Rapidinho Vamos ver se a gente passa ali agora, hein? Vou tentar fazer o... O mais bem-feito possível Mas eu acho que não vai passar Porque ele é muito grande, ó Rondinelli, obrigada por compartilhar, minha linda Ficou, meu linda Eu não sei, cara Que o Reels foi aquele, hein? Gostou? Você gostou? Obrigada, Leandro Olha só O pessoal também gostou, né? Teve mais de 12 mil Mais de 12 mil visualizações E tem agora Então isso é bom, né? Isso é bom Muito bom Eu fiquei feliz Engraçado, é porque, assim Eu só usei coisas que eu já tinha que salva Entendeu? Pra aquele Reels Então, tipo Porque chegou o final do dia Já tava tarde E aí, assim Eu tinha tomado meu banho E eu não ia mais fazer o Reels No cabo de noite, né? E aí, então Aí eu peguei E fiz o quê? Postei um Um Reels com coisa que eu já tinha lá E deu bom, cara Eu acho engraçado, gente Como os Reels que eu crio, assim Mais rápido É os que mais dá certo Eu não sei por quê, cara Eu não entendo Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Ai, ontem eu só fui estudar mesmo Estudei um pouquinho de inglês Foi só inglês que eu estudei ontem É, ontem eu estudei só inglês Não deu tempo de estudar tudo, não Tava cansada Deixa eu voltar aqui rapidinho Vamos lá pra frente Oi, Ezequiel Estou bem, meu amor E você? Tudo bem? Bom dia, Jael Conceição Bom dia, Fugirante Meu queridão Ali chegando Ezequiel Tô ótima, meu amor Eu tô bem Ai, ai Pera aí Vamos ver de novo Vai Dá pra passear aí Querido Oi, Carlito Tudo bem, meu querido? Bom dia Mistério, mistério, mistério Ai, eu já atrasei, né, gente? Eu falei que eu nem ia atrasar mais dia de semana, assim Mas eu vou explicar que tem uma explicação, tá? Eu tinha deixado o jogo já preparado Só que o que acontece, gente? Hoje de manhã, na hora que eu liguei o computador, né? Porque eu só fui ligar depois que eu tomei o meu café Já que eu tinha deixado tudo pronto Ai, quando eu liguei O jogo começou a atualizar Pois é, começou a atualizar E por isso que eu atrasei Porque eu esperei o jogo atualizar Apareceu uma atualização E não sei por que as atualizações Mesmo por mais pequenas que seja Porque elas são muito demoradas, entendeu? Ai, não consegui chegar na horinha certa Poxa Ê, Carlito Eu tô ótima, meu bem Boa tarde pra você, né? É verdade? Já almoçou? Esqueça Sempre esqueço que eu ia ir pra você Boa tarde Bom dia já foi, faz tempo Gente, quem estiver chegando Sejam bem-vindos, tá? Lembrando pra vocês Que isso que eu amo ação no Spotify Vocês ativam as notificações Da nervosa Quem tá aqui pela primeira vez Taca o dedo no ícone das estrelas E ver se tem 75 estrelinhas grátis Pra nervosinha, viu? Pra ajudar a nossa neta, hein? Bom dia, Delman Bom dia João Ferreira Marcos Júnior Bom dia com alegria Gledson chegando ali com a gente A Ruth Tá on também Ô, Ruth Você tá aqui pela primeira vez, minha linda? Seja bem-vinda, viu? Eita, minha bonita Já cheguei elogiando você, você viu? Ai, ai Ah, gente, verdade Esqueci de falar também pra vocês Bom dia, né? Quanto tempo, ó Emanuel O Emanuel é o Leandro, né, Leandro? Eu sempre esqueço essa parte Esqueci de falar pra vocês Que é o seguinte Eu fui ontem lá na autoescola Tá? Na verdade, primeiro eu fui resolver o negócio das categorias Coloquei A e B, né? Porque eu ia tirar só um Aí eu resolvi tirar as duas uma vez Porque aí é um trabalho só, né? Eu vou ter que fazer duas vezes os mesmos negócios Enfim, praticamente, né? Aí já fui na autoescola Ontem já fiz a minha matrícula Já peguei o material E a minha primeira aula vai ser hoje Dezessete horas Eu vou assistir a primeira aula hoje Aí eu vou ver direitinho Eu vou tentar antecipar as aulas Assim, pra assistir mais E fazer mais rápido, né? Enfim, tô feliz, né? Que eu consegui estar resolvendo isso aí Agora é estudar bastante pra tirar a carteira, hein? Tem que tirar essa carteira Não sei quando eu termino Mas eu sei que eu comecei Bom dia Bom dia, Jorginho Meu amor Obrigadão aí pelos compartilhamentos Valeu de coração Esse Manoel Oxe, não foi você, não? Uai, desculpem então, meu bem Eu acho que confundi as bolas aqui Eu confundi, Leandro Me desculpa Deixa eu só fazer um negócio aqui Cadê? Não, né que não Hum Aqui Deixa eu ver se eu vou pular de certa, gente Paciência aqui Porque esse não foi, vocês sabem Eu me enrolo todinha aqui, hein? Cadê a Caterine, a modera danada? Aê! E no caso o nome que passou ali foi Ih, mano Ai, eu não sei Ai, eu acho que eu Hum Eu me confundi As aulas, não As aulas são online Mas são ao vivo, entendeu, Caterine? São ao vivo as aulas Só que assim Na parte da manhã eu não posso assistir, né? Porque Eu tô aqui de manhã Aí eu vou ver só a parte da tarde Mas eu vou ver aí Se tem como adiantar, sabe? Porque eu quero tirar logo Eu não quero enrolar, não Eu não gosto de enrolar as coisas, não Porque eu não gosto de deixar pra depois Não quero deixar nada pra depois, entendeu? Às vezes eu acabo enrolando algumas coisas Mas eu não quero mais fazer isso Então eu vou ver o que eu faço aí Quero fazer esses negócios logo, entendeu? Na verdade eu já deveria ter tirado a carteira Mas como eu não tirei agora O importante é o que importa Ai, ai Ih, largar a barbeiragem, meu bem Como é que pode? Como é que eu faço isso, Rogério? Como que eu largo a barbeiragem, meu anjo? É meio difícil, não é não? Tem o quê? Oi, Silas Chagas, tudo bem? Obrigada por compartilhar, meu anjo Bora lá, gente Bora lá A modera tá por aí, com certeza A danada Meus moderas favoritos Bom dia, Neto Bom dia, Cornélio Bom dia, bom dia, Israel Que turminha abençoada Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, gente Não posso esquecer, né? Leandro Como é a música, Leandro? Só sei que eu te amo Muço demais Leandro, fica cantando música pra mim, cara Me manda uma música lá no PV Eu tava de boa, né? Eu tava de boa E de repente, o que que me acontece? Leandro, me manda um áudio cantando De manhã cedinho Ó, Leandro Conversa comigo mais não, viu? Nem te conheço Eita, Brian Só preciso falar uma vez, meu amor Bom dia pra você que está em Boa Vista Boa Vista de onde, meu anjo? Onde é que fica Boa Vista? Conta pra gente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Nossa Senhora Teimoso, danado Ei, Sandra Tudo bem com você? Tá tranquilo aí, meu anjo? Então simbora Bora, bora, gente Quem quiser já já comigo, só vamos E aí, Xande Bom dia, bom dia É... Não sei se eu coloco aí agora Hum... Oi, Rogério Costa Tudo bem? Eu apaixonada? Jamais Não sei o que Nem isso Apaixonada não Eu acho que eu não estou apaixonada não, tá? Eu acho que eu estou amando Ah! Brincadeira, gente Que conversa é essa, meu? Mentira? É mentira? Eu estou mentindo Só brincando Não vai acreditar nisso não, hein, gente Bom dia, David Bom dia, Matheus Bom dia, Eduardo Beira Mar Beira Mar e Beira Rio Lembrei que lá onde eu morava tinha um lugar que se chamava Beira Rio, né? Que era onde tinha umas piscinas E aí o pessoal fazia festa lá e... Tipo, era aquele lugar que você vai pra... Sabe? Aqui tem uns bares Aqui tem um monte de piscina Tem não sei o que, sabe? Eu adorava ir, né? Adorava Hoje em dia... Não sei Eu até iria Mas não iria tomar bem naquela piscina lá que todo mundo toma, não, né? Ai, ai Eu fiquei meio chata, eu acho, com o tempo Obrigada, Leandro É isso aí, gente Deixa a porta... Opa, não posso dizer nada, não, né? Você pode, Leandro Eu não posso pedir, não Bora, Mariano Bora, Paulo Henrique Eu só não buzinho pra vocês Porque minha buzinha, ela tá um pouco diferenciada aqui, gente Não quer buzinar, não Ó Nossa, é tão baixo o capítulo que vocês nem tão ouvindo, né? Tão nada O amor está no ar Quando acabar o amor, você me fala, Marco GF, cadê Dona Lucélia, tá bem? Bom dia Quem tá balançando meu coração? Não sei, não Ninguém Que negócio é esse aí, Rogério? Balançar coração o quê, menino? Vamos esquecer dessa conversa aí, ó Eu sei que é aí, ó Tenho... Entendeu, ó É... Para com essa conversa, Rogério Oi, Davi Bom dia Bom dia, Luan Tudo bem? Leo Clécio Bora, Leo Clécio Vem com a nervosinha A turminha Mariano também Eita, feliz Vai levar pra frente, minha filha Balançando meu coração Ele balança sozinho, né? E tem uns batimentos aí Então acho que ele balança sozinho Vai Ele bate sozinho Ai, ó Já falei que se tiver um monte de pé no ar Eu vou tampar meu nariz, hein? Sem isso Robert Frentas Bom dia Tudo bem? Chega mais Vamos pra frente aí, gente André Ricardo Como é que tá o homem? Tá tranquilo? Não Não tem como mesmo, não Ô, Lucas Olha só Mas eu tenho sim, ó Eu tenho o pex aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Cadê? Tá aparecendo? Não, né? Pera aí, paciência Eu acho que é aqui Ah Oi Tudo bem, gente? Errei o negócio Não é isso É aqui Não? Aí, ó Achei Ai Quem foi que pediu o pex da nervosa aí, ó? Tá aí, ó Tá aqui Eu acho que é aqui É de algum lado aí, gente Ó, quem quiser mandar alguma coisa Notifica aqui pra mim na hora, tá? Aí eu vejo quem mandou É isso aí, ó Desse lado aqui Ai, ai, ai E aí, Ana? Tudo bem? Maravilhosa Bom dia, Flávio Chega mais Esse negócio aqui tá meio torto, não tá? Não, pera aí Paciência Hum, aqui tá Ok Tá, mas por que que isso aqui tá tão pra frente? Deixa eu tirar esse pipoquinho, ó Aqui E aqui Eu venho aqui Por que que tá? Não, tá bom Deixa eu ver Assim É Tá mais ou menos Bora Ô, João Tu já chega a rir, né, danado? Não faz isso sem avisar Pois não foi querendo não, Leandro Foi sem querer, meu anjo Eu não sabia que Eu esqueço que tem essa câmera gigante Que tem aqui na minha cara, né? É, porque Isso era Não tá ajeitado, na verdade Por isso tá assim, gigante Mas tudo bem Do nada Do nada é um enorme na tela pra vocês, né? Vocês logo se assustaram Se assusta não, gente Se assusta não Que é assim mesmo Ai, ai Oi Tá aí Bom dia, Samuel Bom dia, João Anjo Eu lembro de você Tá beleza? Tranquilidade? Saudade mesmo, hein? E aí, trabalhando muito? Bom Sejam bem-vindos de volta Eu tô sempre aqui Ao vivo A partir das 8 horas da manhã Então Pra me encontrar É facinho, né? Não tem muito erro Pra me encontrar, não E aí, João Dômes Bom dia, Dori Edson Ai, minha nova Falei certo? Acho que sim, né? Se eu não falei Nós sento de novo Ai, ai Bom dia Bom dia Turminha Tá nervosinha? Nós faz barbeiragem aqui Mas não é todo dia, não Quando quiser fazer isso Pode fazer Afinal de contas Você é Eu sou a dona Eu Ah É sobre isso É sobre isso E tá tudo bem E aí, ô Talvani? Talvani, Talvani Fala direito, Felicia? Até hoje não aprendi, né, gente? E serve de férias? Dirigindo muito no jogo? Ah, coisa boa Aí sim Ô, ô Leandro Faz ver Nuno Silva, Leandro Nuno Silva, por favor Por favor Dá aquele solencio aí Porque eu não aguento mais não Isso Reginaldo, bom dia Meu amor Tudo bem com você? Rodrigo e Yuri Menina e Yuri Tá por aqui hoje Não acredito Quanto tempo, né? Pode já tomar um café com você? Bora Ah, eu não vou Eu não vou Dizer que eu não aceito Tomar um café não É tão bom, né, gente? Um cafezinho O que que vai ser o lanche? Tiver alguma coisa Um lanche bem gostoso Assim, eu quero É sobre isso, né, gente? Eu vou perder a oportunidade De tomar café Ainda mais se for de graça Vou, né, Leandro Cafézinha comigo mesmo Eu gosto bastante Já tomei uma garrafa hoje, hein? Não foi uma garrafa cheia não Mas foi uma garrafa Seque a garrafa pelo menos Tem que secar, né? Até porque só eu bebo café Então Se eu deixar de sobrar pra de tarde Ficar podruzinha Eu não misturo os cafés Aí eu não gosto de deixar sobrar, não Rod, vim da sorte Se você acertar Vai ter o que pra mim aí, ô Marcos? Você tá danada, hein? Bom dia, Sebastião E os docinhos? Ah, meu bem Eu comi docinho naquele dia lá, Leandro Nunca mais eu comi de novo A única coisa que eu comi doce Foi uva, né? Eu comprei uva ontem Então, assim Era pra comer uma ou duas E eu peguei assim, ó Engoli as uvas todas uma vez, né? Pra disfarçar Foi isso que eu fiz Mas Ô, Lex Meu pex tá aqui, ó Cadê, cadê, Felicia? Fica grande na tela Vê aí Se vai aparecer pra ser Apareceu? Tá vendo? Não, Felicia Eu acho que eu fiz errado Não fiz não Não, tá certo Tá aqui, ó É esse aqui mesmo Bom dia, Marlon Bom dia, Paulo Tudo bem? Como estão vocês? Tranquilos? Sejam bem-vindos Quem tiver vindo agora Chegando agora Pode vir Se quiser pode conversar Olha aí, ó Que isso, Marcos Esse negócio tá do nada, né? Ô, Lex Obrigadão aí De coração Pelo coração, tá? Obrigada de coração Pelo seu coração Eita, nós É muito giro? É o giro da nervosa Você conhece o giro da nervosa? Ainda não? Bom, gente, tá aqui, tá? Nevoazinha Fix Arroba Gmail.com Quem quiser, queira Quem não quiser, não quer, né? Até porque ninguém é obrigado Ô, fixa aí pra nós Leandro, coloca Coloca de novo, hein? Fixa pra mim Mas aí você coloca assim O pix dela Entendeu? Pra ficar mais claro Esse modo de ônibus Onde eu posso adquirir Ô, Rafael Esse aqui é o G8 Você compra ele lá na moda shop Bom, eu comprei lá Se vem de outro lugar Não sei Não vi, não dou notícia Mas eu sei que eu comprei Na moda shop, tá bom? Ele é lindo, viu? Vou mostrar a frente dele aqui Eu achei ele muito lindo Gostei mais dele do que do Tô gostando mais dele Do que do Vista Burzede Tá? Ele é bem Eu acho bonito Esses ônibus mais quadrados, sabe? O Vista Burzede Ele é bem redondo, né? Esse aqui eu acho mais Estiloso, sei lá Também ele é o mais novo, né? O G8 agora O G7 eu nunca nem andava Não gostava Agora esse aqui já tá Lindão de bonito Oi, Galine Tudo bem? Bom dia Ô, Lex Obrigada por seguir Tá, meu anjo Deixa eu ver aqui, gente Pra onde é que nós tem que ir Aonde foi que eu errei Pra separar nossos caminhos Desse jeito Que música é essa? Pode acelerar pra ver Se vai rápido? Vai Pode ter certeza Que ele vai rápido, tá? Mas ele não corre muito também, não O Aspen chega no máximo Assim, uma descida Um de cento e pouco Cento e vinte Não sei Na verdade eu nunca testei não, tá? Mas ele passa de cem aí Cento e pouquinho Ele geralmente chega, tá? Aí, gente Fica que está no comentário fixado Que o Leandro Colocou aí pra mim, tá? Obrigada Quando eu ouço um barulhinho Não sei o que, cara De nada aqui Será os fantasmas? Bom dia, Kofi Bom dia, Mário Lúcio Moureira Vem, Mário Lúcio Vem cá, Mário Como é que você está, meu amor? Yo Que isso, ônibus? Anda, meu filho Anda, anda, anda Vai, vai, vai Vai deixar o caminhão Passar na sua frente mesmo Assim, de graça? Ah, não Ah, não, Felice Bora rochar Oi, Christian Bom dia Tudo bem com você? E você, Mário Lúcio? Do nada, ela vai Beijar o posse Rapaz, esse negócio Beijar o posse Não é comigo, não Só com ônibus mesmo É que ele gosta dos posse Amigos de longa data Christian Xavier Bom dia também Quem foi que tirou o 20 No hall de 20 aí, hein? Quero saber quem foi Ai, Rafael Não me lembra, não Você que tem que eu fui Comprar o American Truck Ontem É que eu queria trazer Eu sei que é bem parecido Com a outra coisa Eu queria trazer o American Truck Aqui Pois só, pega que na hora De finalizar Tava por 10,00 Era 12,00 Fui finalizar Voltou pra 49,90 Nossa, fiquei muito chateada Fiquei muito chateada, sabe? Na hora de eu finalizar O preço montou Fiquei chateada demais Mas tudo bem Vai, acontece Fazer o que É isso É isso, é isso Eu ia comprar o Farming Simulator, né? Eu vou trazer, tá, gente? O Farming Simulator aqui Mas aí eu fui ver o 2022 Mas o 2022 ainda nem lançou, né? Eu fui ver que vai lançar dia 21 de novembro ainda Bom, gente, então eu não sei Não sei se eu compro o 19 Ou eu espero o 2022, né? Ou eu espero o 2022, né? O 2022, não sei Enfim Ai, ai Fiquei na dúvida aí Você nunca nem viu, né? Ai, nossa Eu fiquei chateada Sério Oi, Dutra Tudo bem? Bom dia Como você joga... Hã? Como é? Deixa eu ver de novo sua mensagem Como você joga... Como assim? Entendi, não Pois é, rapaz Eu tava na promoção até ontem, né? Só que eu achei que a promoção ia durar mais Não sabia? Eu fui sem pressa Fui sem pressa e fiquei sem Pois é, nervosinha aí Ai, Jesus Olha quem tá aí Se não é também o Vini Macedo Vem, Vini Macedo Como você está? Ai, gente Vamos entrar aqui na estrada de terra, hein? Bora ver a estrada de terra hoje Porque hoje aqui o negócio tá danado Bora, Roberto Rodrigues Tudo bem? Bom dia Como está você? Como vai? É por aqui mesmo, né? Eita, eita, eita Aí, gente Esse jogo aqui é o Erotruck Esse aqui é o Erotruck Simulator 2, meu querido Esse senhor Com certeza Vai devagarzinho aí, ô Aí já é boa tarde, Mariana Então boa tarde pra você Peço desculpa Boa tarde Tenho uma ótima tarde Bora pra frente Deixa eu ver se eu faço assim Bom dia Priscila Bom dia Maicon Bom dia Ali Fernandes Todo mundo chegando Bom dia Com alegria Vem Vem que vem, turminha Ai, nossa 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 Zé Martins Tá bom também? Ah não, ô Dutra Esse busão aqui Você compra e coloca no jogo Tá? Ele não vende Ele não vende busão no jogo mesmo, não Você tem que comprar o mod E colocar no jogo Esse aqui é o G8 Você compra ele e coloca no jogo Tá, meu amor? Não tem diretamente no jogo, não Tá bom? E aí, diferenciado? Mas se é diferenciado por quê? Me diz aí É diferente dos iguais? Eita, eita Nossa senhora Já ia levando uma cega ali, ó E aí, Sérgio Boa noite pra você Se é boa noite Tudo bem, né? Boa noite Como é que você está? Tudo bom? Coloca mais pra cima a visão Ai, ai Devagarzinho nós chega, né, gente? Devagarzinho Oi, Caio Eu falei teu nome certo primeiro Eu não acredito Não, menino Sério? Não é todo dia que eu acerto o nome de alguém aqui, não Geralmente eu erro o nome de todo mundo Olha, a notificação do Nubank, hein? Quem é que me mandou dinheiro aí, viu? Foi, eu já sei Foi o Marcos da Caminha Se foi alguém, foi o Marcos Porque só ele que me manda pelo Nubank Eu até já conheço o danado, entendeu? Vai comprar? Boa Você comprou lá na Modo Shop, Rafael Obrigada, meu amor Obrigada, Marcos Obrigada Eu sabia que eu falei pra vocês que era o Marcos da Caminha, o danado? Rapaz Ai, ai Deixa eu voltar aqui rapidinho Paciência Sai daqui Obrigada, Marcos da Caminha Obrigada pela transferência, meu amor De coração Tá, meu anjo? Você é a topzera Simbora Vamos lá Sabia que era o Marcos Tá vendo como eu sabia? Ih, opa Vai pra frente, negócio Ai, tá difícil Ihu O meu O meu e-mail de transferência está no comentário fixado aí pra vocês, tá, gente? E aí, Sérgio? Bom dia Gente, por que que não tá saindo do canto, meu? O que que aconteceu aqui, mãe? Salve pro Rafael de Itabaiana Sergipe Bora, Rafael, tudo bem? Bom dia Bom dia, Newton O Michael Prade tá ali, ó Rapaz, o danado Ô, Michael Você já dirigiu ônibus? Fala aí pra nós Tô de ônibus hoje, hein? Eu acho que eu dirijo ônibus melhor que você, patrão Ai, ai Fala, Sebastião Como você está? Bom dia, bom dia com alegria Bora, Michael Prade Michael Prade, eu te falei? Que eu fui na outra escola? Falei, né? Não, não falei não Tô falando agora Oi, Newton Bom dia também pra você Tudo bem? Tranquilo? Franchedo, bom dia Eita, nós vamos devagar aqui Pra ver se a gente chega lá, hein? Beijo, Marcos da Caminha Esse é um anjo Meu anjo Me dizem qual barbeira Acho que você está aí, ó Vai ver Vai ver um dia A gente se encontra Mas esse é o Nossa, nossa, nossa Fala aí o que, Michael? Eu falo O que você quer que eu falo? E aí, Dani Lopes? Obrigada, Rafael Santos Por seguir Seja bem-vindo É, gente Aqui tem que andar devagarzinho Então não dá pra correr Não dá pra correr Não dá de jeito nenhum Oi, Dalila Bom dia Tudo bem? Deixa eu vir aqui Vai, 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 vai Prontinho Achei que não ia passar Viu? Nessas estradas aqui não é fácil Seu comentário ficou cinza Catelina Oi, Danilo Bom dia Tudo bem? Lá, 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 lá Não sei pra você Mas pra mim Seu comentário Tá cinzinha aqui Tá desativado Ai Passar devagarzinho Bom dia, Felipe Rocha Tudo bem? Bibi Buzina tão baixa Que me adianta Olá, Brian Eu vou lá ver o nome certo Não Não Não, não Moda Shopping Não tem esse final aí, não Não é Shopping com ING, não Não é ING no final É só Shopping Moda Shopping Entendeu? Lá vende E aí, Felícia Como foi Seu final de semana Meu final de semana Ah, foi legal Maicon E o seu? Como é que foi? Fez churras? Você fez churras aí? Biel Vinicius Conta tempo É você, Biel Não, não Biel Vinicius É você? Quem é a Caterine e a Caterine É a minha modera A melhor modera Que eu já vi na vida Viu? Leandro não fica com ciúme não, tá? Ai, ai Não fica com ciúme Leandro Não fica com ciúme Mário O Rob não tá por aqui, então Ai, gente Oi, Cida Tá boa? Tá na rua, Mário? Mário não Perdão, Marcos Como sempre, né? Estranho seria Se o Marcos da Camila Não estivesse na rua Bom dia, Ed Juliana Gonçalves Que a minha buzina tá baixo demais Meu Que isso Como é que eu vou buzinar pra vocês Me ouvir direitinho Inclusive, Caterine Eu esqueci de perguntar pra vocês Se a música tá boa hoje Tá dando pra ouvir direitinho aí, gente? As coisas dos jogos Negócio Me falem se dá pra ouvir Porque assim, né? Eu não sei, não Preciso que a Caterine fale Essa moderna donada Ela não fala Ela tá aí conversando com o Rone Que ele tá de fogo hoje, né? Mas, Ed Eu tô jogando Eu tô jogando com o Nero Truck, Ed Como assim, meu anjo? A nervosa tá no Nero Truck já Bom dia, Gê Bom dia, Gê Que veio aqui Mandar compartilhamento Pra nervosinha Ô, Gê Como é que você tá, meu patrão? Verdade que você tem um bom coração? Mas não engana ninguém não, hein? Esse coração do Gê É cheio de bondade Ô, Gê Obrigada pelas Dez estrelinhas Ele mandou estrelas Pra fortalecer minha metinha Obrigada, patrão Gê Como é que você está? Como é que tá sua filha? Tá todo mundo bem por aí? Tranquilo? A música do jogo Não, a música do jogo Que música do jogo, Caterine? O som do jogo, mulher A música do jogo foi bom Viu a armarinha Não, a música não Ai, Caterine Isso é danada E eu Eu, beleza, né, Caterine? No invés de ficar de boa, não Eu fui lá brincar com tu É isso Mandei uma dessa na caruda Pode crer Pode crer, amizade Pode crer É, Gê Obrigada por seguir a nervosa Gente, exclamação Onde foi aí Pra ativar as notificações, tá? Bom dia, Pedro Bacelos Bom dia Bom dia, Ivaneide A galera aqui tá boa, Gê Você tá tranquilo também? Pode crer, né? O Gê do nada manda aqui um Pode crer Ai, que isso, gente Bora acelerar? Mais de novo? Eu não falei música do jogo, não Oxe, Caterine Deixa eu ter conversa Mentira Deixa eu mentir, Caterine Não dá pra aprender a mentir Ó, não, não, não Mente não Eu não falei música do jogo, não Danada Oxe Mas menina Essa Caterine aí Rapaz Passou pra dar oi Fui Tchau, meu querido Vocês vão, Patrão Gê Até a próxima, tá? Um beijo pra você Um abraço Que o Senhor Deus te abençoe Grandemente Obrigada por passar aqui, tá? Vai, Patrão G Amanhã você volta de novo Ai, ai Francisco Floresta Tudo bom Gente, faltando aí Trintão Pra gente chegar Nas 300 reações Trinta Apenas trinta não Apenas 27, né? Mas vamos colocar Trinta aqui Que fica mais Completo Que é bom que já passa G Boa noite De sono pra você O G dorme cedo, né, G Nove da manhã Ô, nove da noite Nove da noite Pra vocês Fiquem sem esse detalhe Nove da manhã Felícia Ó o Valdo Martins Compartilhando ali Oi, Valdo Tudo bem, meu amor? Chega mais? Como está? Faradini Ribeiro Fábio Gomes Quando eu me perco em você É que eu me acho Quando eu me perco em você É que eu me acho Ah, tá Entendi agora, Leandro Depois de 10 anos Entendi Ei, tu tá apaixonada aí? Leandro, fala, Leandro Já sou apaixonada pela minha mulher Bom dia, João Alves Tudo bem? Bruno, obrigado pelos compartilhamentos Bora, querido Vai dormir, se é não Amanhã não acorda Acorda, G Tensiado, você viu, Patrão G? Deixa eu ver se vai Sobe, meu Bora Vai Força Vai Eu também não tô ouvindo Barulho do caminhão Do ônibus, né, caminhão Felícia Felícia Oi, Evandro Tá bom todo, querido? Como está? Jogar força? Que força? A força de vontade, você fala? Bora Vai Ih, tá brincando, é? Vai Vai Bom, gente, talvez amanhã a gente saia daqui, tá? Beleza? Amanhã Aí a gente, por enquanto isso, vamos cantar aquela música lá? Quem sabe amanhã, talvez Isso mesmo, Ed, paixão Esse que tá no comentário fixado aí pelo Leandro Alves Esse aí, ó, é meu peixe Isso mesmo Quem sabe O Robert não veio aqui ainda não Ai, não tá subindo não, gente, agora Eu vou descer tudo, hein? Vou descer tudo e tentar subir de novo Vai que funciona, né? Ai, ai E vem, menina Ok A Barbeiras é grande Oi, Joi Pedro Santos, bom dia, tudo bem? Vamos lá, gente Eu vou tentar aqui pegar mais uma velocidadezinha É, eu acho que eu só chego Ai, Jesus Vamos ver se vai agora, hein? Vamos ver, vamos ver Vou colocar na segunda aqui e tentar pegar a velocidade Pra subir direitinho, ó Sobe Sobe, vai Com força de vontade Pelo menos tem força de vontade Força no motor ninguém sabe, né? Mas de vontade esse ônibus aqui tem Já deu 26 anos, ô Ivandro E você? Oi, Thales Henrique Tudo bem? Aê, tá vendo? Deu bom, hein? Tá tomando aquele cafezinho Assinalagem? Não é uma coisa boa, né? Mas eu tomei um cafezinho hoje Já sequi a garrafa Já comi pão Já comi queijinho Já desci um monte de coisa hoje pra dentro, né? Beleza, Ivandro Oxe, que isso? Obrigada, Marcos Acamine Uai Vai lá, Marcos Tem de panada Marcos falando que eu tô linda hoje Que diferente, né? Você viu? Claro que vi, Gê Com certeza Você e sua filhinha Vi Você mandou pra mim, não é? Ei, ela conseguiu Eu consegui Eu consegui, Leandro Ai, gente Gente Como férias Bora, Paulo Bora, Júnior Tudo bem contigo? Ai, ai Ai, 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 ai Oi, é Flávio Tudo bem? Bom dia Beijo pra quem? Pro Paulo Fala, Paulo Beijo É nóis Evandro Aí é o benefício Dos nossos queridos assinantes Tá? Quem é assinante da nervosinha Tem um grupo lá no Axe Esse ícone verde Que tem aqui embaixo, tá? Quem tiver esse ícone aí, ó Pode participar do nosso grupo topzera E ai, Tiaguinho Tudo bem? Ah, eu sugeri subir de ré Mas que isso Não dá pra dar ré nesse ônibus aqui Assim, não? Mil e uma utilidades E você é lústica Tudo bem, meu potetinho favorito? Como é que tá? Como é que você tá? Coisa linda Oi, Sérgio Silva Bom dia Sérgio Silva Silva Bem com a nervosinha Bora, Gilberte Gilberte Vai, vai, vai Vamos, vamos ver Bora, vem Vamos ver Oi, Tiaguinho Bom dia Você sabe não parar? Isso é o nome de uma cidade? É verdade, Leandro Vai aí, ó Gente, por R$9,99 Você se torna assinante da Nervosa Baratinho, baracinho, viu? E ainda ajuda a Nervosa a pagar as contas E aí, Gilson Tudo bem? Adel Silvanzinha Marlene Bom dia, Thales Henrique Que que é isso? Vai, turminha Da Nervosinha Que bora para frente Bora para frente, né, gente? Porque pra trás ninguém quer ir, não Deixa eu só colocar Deixa eu ver aqui, gente Um minutinho aqui Jesus Ai, minha nossa senhora Francisca Pereira chegou O Gilson, que é o cara mais bravo que eu conheço Também já chegou E aí, Gilson? Verdade que você é todo bravo, é? Como é que tá o mais bravo que eu conheço? Mas menino Não digo nada pro Gilson, viu? Danado O Gilson é mó brabo Eita Vou botar aqui rapidinho Pronto Timóteo Que tão bonito, né? Me lembro daquela novela É mesmo? Rafael É, hoje teve atualização mesmo Hoje de manhã cerdinho Só que aí, quando eu fui ver Já tava tarde, né? E eu acabei atrasando Por causa dessa atualização aí, rapaz Como é que pode, né? Vai Não faz isso comigo, não, bebê Bebê Bom dia, Diogo Tudo bem contigo, Diogo? O que mais? Opa, Gilson Farias Você também fez Toma 75 estrelinhas pra comprar arroz Menino que tá sabendo que o arroz tá caro, né? Ô Gilson Ai, ai Ô Gilson Obrigada, meu querido De coração Por mandar estrelinha Pra nervosinha Essa coisa aí foi grátis? Você conseguiu de graça? Gente, vê se você tem estrelinha de grátis pra nervosa Mas também pode ser paga, né, não? Ai, Jesus Simbora Jurandir Tudo bem? Bom dia Como está você? Jurandir Wallace Batista Bora, Wallace Ricardão Se não é o Ricardão Dizem que ele é meu patrão Mas eu não sei, não É verdade, Ricardão? Que você é meu patrão? Bom dia, Jobson Obrigada por compartilhar Tá, meu anjo De coração mesmo Diego, é isso aí, gente Tenta aí que tal verde, né? Bom dia, Rafael Silva Raterrell Rafael Ai, Jesus Olha, Edson Eu sou paraibana Mas atualmente eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais E você, meu querido? Onde você mora? De onde que tu saiu? De onde que tu saiu? Pra onde tu quer? Conte-me mais um pouquinho Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar, Ricardo É hora de abrir o jogo Ricardo, é hora de abrir o jogo Vamos abrir esse seu jogo, bora Abre o jogo, Ricardo Fala o que você quer, Ricardo Abre o jogo Ai, ai, ai Obrigada, Gilson Ricardo, obrigado por compartilhar, hein? Você é meu patrão? Bom, não sei Você que sabe que você é meu patrão Não sou eu que sei, não É você que sabe, Ricardão Bora, senta aqui no sofá E decida-se Vai pra frente Bora comer pão com café Já comi, hein? Nossa, ontem eu cheguei lá no mercado Hoje, mesmo na hora que saiu os pãos quentinhos A gente derrubeu um pão no chão Ontem, sem querer Lá no mercado Fiquei assim, né? Um monte de gente lá Pra ir na fila do pão E eu derrubando pão no chão Derrubeu um pão no chão, gente A Raiá moça falou que não tinha nada, não Precisava apagar, não Ficou, beleza Ih, rapaz Até chuva tem agora, né? Eita, nós Tá danado isso aqui, cara Não, pera Aí, ó Pois foi, se você acredita Derrubeu o pão no chão ontem Foi um só, né? Eu fui pegar Aí eu gosto de escolher os que são mais clarinhos Que eu gosto do Eu não gosto de pão muito assado, não Sabe? Aí, sem querer Nossa, derrubeu o pão no chão Lá na frente de todo mundo O Ricardo tá de drama? Quem? O Ricardão? Ei, o Ricardão tá não Anda, meu filho Vai Oi, Silêncio Tudo bem? Aí a moça, ela falou Que poderia deixar Que ela ia pegar E não precisava apagar Digou, beleza, né? Porque eu já fui perguntar A ela se eu precisava levar Pra pagar lá, né? Ela falou que não Ela ficou assim, né? Sem Eu fiquei assim Sem ter o que dizer Ai, ônibus Não é meu filho Tá me tirando um pouco de paciência Que eu já não tenho mais Eita, que chuva é essa, gente? Ah, a estrada tá deslizando Com essa chuva toda, viu? Não tá indo pra frente, né? Eu acho que é por causa da chuva Olha lá atrás, gente Olha o pneu lá atrás, ó Tá saindo do canto, não, ó Tá deslizando Vai Ih, meu, hein? Tá deslizando demais É, eu gosto de pão Que não é muito assado Não gosto de pão muito assado, não, Leandro É duro, né? Bom, eu acho Aí é questão de... Vocês que acham Alexandre Apelli Obrigada, meu querido Deixa eu ver aqui Às vezes na segunda tá melhor Não tá, não Eu vou voltar e depois eu tento ir, tá? Deixa eu tirar esse clima Aqui É bom, mas não é Pronto É assim ficar melhor Depende do tipo de pão Pão francês Pão de sal O que eu gosto é esse Porque é pra comer de manhã Eu só gosto de pão de sal, né? Pão doce de manhã dá certo É melhor Na verdade eu só gosto de pão de manhã também, né? Ô, minha nossa senhora Vamos voltar aqui, né? Já que não vai pra frente Não vai pra trás Bom, o que eu sei que vai sair do lugar Agora pra onde que vai sair do lugar Ninguém sabe, né? Era pão francês Isso mesmo, Caterinha Se eu sou... Como assim? Oi, Caio Bom dia, Osmar Tudo bem? Gente, que tá difícil Você sai hoje aqui com esse ônibus, hein? O que que tá acontecendo? Vai, cadê a força? Às vezes com silêncio da noite Eu fico imaginando quebrar esse ônibus Joga ele de uma ribanceira Aí talvez isso funcione Brincadeira, gente Alexandre Batista Obrigada por seguir Obrigada por deixar o likezão Seja bem-vindo, viu? Estão todo dia aí Ah, tu tá brabo, Gios? Me diga, por quê? Fala, Gios Tá brabo é todo dia, esse donado Não tem dia que ele não seja brabo, não Ai, ai Bora, turminha Dá, né, vozinha Pra frente que se anda E olha que não sou barbeirinha Ih, rapaz Depois você volta Aham Aham Volta-se amanhã, né Donado Ai, gente Bora, então Vamos ver Oi, Monalisa Bom dia Bom dia, Daniel Fontes Bora, bora Eu tô fofinha hoje Ai, ai Obrigada Mais uma pistinha Quanto eu gastei pra montar o jogo assim? Sei lá É Gente, só um minutinho, por favor Pronto Agora tá resolvido Bora Bom dia Bom dia, Wilson Bom dia, Dong Bom dia, bom dia Bom dia, Eric Bom dia, Carlos Silva O que eu tava falando, hein? Eu até esqueci Eu esqueci o que eu tava falando, gente O que eu tava falando mesmo, hein? Do nada, né, gente? Eu esqueço o que eu tô falando, hein? Essa nervosa É nervosa mesmo Aí, bora Bora que vai dar a frente Tem mais salve de terra, hein? É hoje que eu não ia chegar lá amanhã Oi, Cris Pegamos os passageiros lá na Fazenda Rodo Brasil E vamos deixar eles lá no bairro de Apiranguinha, hein, gente? Simbora Simbora que você já não chega lá Bom dia, Pedro André Bom dia, Cristian Carlos Silva, meu bem Obrigadão por seguir Seja bem-vindo, tá? Obrigada Obrigada Você tava falando que era o amor da minha vida Você quem? Você... Eu tava? Ricardo Esse Ricardo é danado demais Oi, Luciano Tudo bem? Bom dia, Iago Feitosa Tudo bom com você? Eita, também abençoada, hein? Deixa eu ver o que eu faço Bom dia, Giovanni O Ricardo, ele é esperto, né? Ele percebeu que eu esqueci o que eu tava falando E ele mandou uma dessa Ai, esse Ricardo Não tem tempo ruim pra ele, não Só tem tempo bom Ai Eu tô bem, Marcos E você? Ah, aqui tá tudo bem Tá tudo tranquilo Entendeu? Tá tudo tranquilo por aqui Tá tudo beleza, beleza Oi, Luciano Tudo bem? Bom dia também pra você Bom dia, Joselide Como tá você, querida? Gilberto Nascimento Tá tudo bem, Gilberto? Como é que você está, querida? Tranquilo? Vamos ver aqui Nossa, eu tô... Isso mesmo, né? Ih, todo mundo de viajada Bom dia, Robson Cruz Bom dia, bom dia Joselito Bom dia Bom dia E vem que vem Com a nevozinha Eu tô ótimo, Luciano E você? Tá bom todo? Tranquilo? Então vamos pra frente, né? Hoje é dia 18 Vixe, Mário O mês tá se acabando Gente, o mês tá se acabando Como é que pode? Bom trabalho pra você Bom trabalho pra você, Ricardão Vai com Deus, meu patrão Vai com Deus Beijo Bom dia, André Beleza? João Miguel Gostou desse mapa? Ele disse que é o mapa Eldorado, tá? Ele é bom mesmo Tem muitas estradas Bonita e boa Também gosto bastante dele André Rodrigues Vem cá, patrão Vem de coração Francisco Vitamina Francisco Como assim? Por que seu nome tem vitamina? Porque vitamina é boa, né? Uma de abacate Faz tempo que eu não tomo Uma vitamina de abacate Que delícia que é, né, gente? Poxa, fui no mercado ontem Poderia ter comprado um abacate Por que eu não pensei nisso? Bom dia, Léo Tudo bem? Ó o Marcos Henrique chegando Bom dia também Sejam bem-vindos Uh Lá, 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 lá Beber um golem de água aqui rapidinho Tá passando muito rápido, né? Cadê? Hoje é dia 18? Esse mês é de 30 e 31, gente Esse mês de outubro É 31, né? Tô certa? Eu acho que é de 31 Bom, tá acabando Alguns dias aí, mano Vai ser menos de uma semana, né? Tá danado Desculpa Oi, Aurélio Tudo bem? Bom dia 31, né? É isso mesmo Nossa Senhora Na verdade Não esqueci de nada Assim, sabe, Leandro? Na verdade Eu não pensei em comprar, né? Foi isso mesmo Agora que eu tô pensando Que eu poderia ter comprado Mas eu fui Comprei uva e laranja Comprei logo 20 laranja Entendeu? Não foi nem pouca, não Comprei logo 20 Porque não é brincadeira Ai, Jesus Comprei logo 20 laranja Porque tava complicado Oi, Diego Tudo bem? Bom dia, meu amor É, Caterine Logo mais é dezembro, né? Dezembro vai ser topzera É, meu José Tudo bem? Bom dia Como estão? Tranquilos? Tranquilos, tranquilos Então é pra frente que se anda, né? Meus amores Vai Ai, Barberage Tudo bem, Marcos Breno? Tu tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Oi, João Rodrigo Bom dia pra você Comprava maracujá também Maracujá também é bom Mas é porque Melhor não Não é por nada, não, entendeu, Leandro? Mas é porque também ia ficar difícil Pra trazer as compras Com muita coisa Por isso eu também comprei pouca coisa Ai, é isso Ótimo Calmante natural É, é verdade Ô, João Aí é o benefício Dos nossos queridos assinantes, tá? Quem é assinante Tem benefícios exclusivos Beleza? Não Aprendi Dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores Vem e vão Ô, João Já chega falando que me ama Ai, ai, ai Que amor é esse? Que amor é esse, meu bem? Você me ama? Diz que me ama e me engana Ai, ai Só acredito que se for no amor de Deus Você passou em Pernambuco Vixe, Maria Tá longe Eu tô em São Paulo aqui Esse mapa é de São Paulo Ed Né não, Caterine? Que isso, João Rodrigo? O João falou que tá parecendo ele Jogando o Forza Eu tenho esse jogo aqui João Eu ganhei de presente o Forza Poderia trazer ele pra vocês, né? Mas é porque assim O Forza é É assim, entendeu? Eu não sei jogar o Forza não, mãe Tem que fazer um monte de missão lá Não precisa de missão? Então é isso, né? Vai Vai, 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 vai Mas eu tenho ele aqui Se eu já dirijo Eu vou tirar minha carteira Vou tirar minha carteira em breve, né? Hoje tem aula Hoje de 5 horas Começa a minha primeira aula Da autoescola Ei, Reginaldo Tudo bem? Bom dia, querido Chegava mais Como está você? Entendeu tudo, Caterine? Que bom, né? Ai, Jesus Gente, gente Eu queria ter dois computadores Porque eu ficaria Um fazendo uma coisa E no outro fazendo outra Mas não tem como ter dois computadores Tem, né? Mas aí eu precisaria comprar Mas aí não dá também, né? Sim, vou tirar de carro e de moto, Ed Vou tirar as duas de uma vez, meu bem Tirar logo as duas Pra eu ficar Mais de leve, entendeu? É isso Oi, Vitor Augusto Tudo bem? Tá querendo, João? João também vai tirar a carteira Então bora Quando eu vejo uma nervosa Fico na dúvida Se mando Uma rosa ou um fricassê Pra mim Eu prefiro que você me mande um fricassê Tá? A não ser que você ache Uma... Um girassol Umas flores de girassol Eu acho lindas Amarelas Gosto tanto Primeiramente Por causa que é amarela Essa cor é muito bonita Acho que uma flor amarela É linda, né? Eu prefiro uma flor amarela Do que uma ave remelha Ou qualquer outra cor Então Ou você me dá o fricassê Ou me manda um girassol Fala, Leandro Onde é que tu vai encontrar um girassol? Ah, se vira, Leandro Procura um girassol Não é não, Denis? Bom dia, Denis Tudo bem? Ai, ai Denis, que cor de roupa que eu tô hoje? Porque nem eu sei É salmão isso aqui? Que cor é essa aqui, Leandro? Essa blusa? Eu não faço ideia A cor dessa blusa É um negócio salmão, sei lá Não sei que cor é essa, não Ai, gente Eu não sei que cor é Mas eu vim com ela, né? Eu falei, rapaz Eu não tô aumentando mais vestir Só as mesmas roupas, né? Aí eu vim com essa blusa Que eu tenho ela guardada aqui E digo, ah Então vou com ela E aí, Gabi Gabriel Tudo bem com você, Gabriel? Tá bom todo? Você me lembra da Carolina A filha do meu vizinho É mesmo? Olha só Ontem lá no meu viz Eu tava falando que eu pareço com a menina Que ela é famosa aqui na internet Ela é uma moreninha Muito bonita Aí falaram lá no meu viz Que eu pareço ela Aí eu olhei assim pro perfil dela E também achei parecido Achei que eu pareço com ela também Só que a diferença é que ela tem o cabelo curto E o meu é grande Tô bonita de verde Daniel Tá bom Entendi Obrigada Obrigada E aí, Josué Vamos pra frente Josué Me nota Eu te noto, Ana Cláudia Tudo bem, minha linda Bom dia pra você Tá tranquila? Como está, Matia? Tá beleza? A Simari não, mulher Não, Leandro A Simari não Já me falou que eu pareço a Simari também Mas não foi ela dessa vez não É uma menina que faz dança Lá do Insta, entendeu? Eu não lembro o nome dela não Mas eu sei que eu olho o perfil dela E até que eu não achei ela assim Até que ela é parecida mesmo Um pouco comigo Ela é maravilhosa, né, mãe? Eu pretendo, sim Eu pretendo tirar outras categorias Outras categorias depois, sim O Ed Mas aí eu quero Isso vai ser mais pra frente Entendeu? Eu quero primeiro tirar Carro e moto mesmo Porque é importante, sabe? Por mais que eu não tenha carro E nem moto Eu acho que é importante Que eu já tenha carteira, né? Então vamos aí Que vai dar bom Ou aquela vez que faz A Mulher Maravilha Que isso, Leandro? Que isso, meu bem Obrigada pela Obrigada por me Comparar a uma mulher dessa, né? Oxi Eu tô parecendo o amor da sua vida, Neni? Oxi Oxi Xavier, bom dia Ei, Valdo Quem que... Ô, Valdo Não, né? Não sou não, meu anjo Mas eu... Ó, eu não gosto de comparação não, tá? Mas eu não sou não Por favor Por favor Por favor Pare agora Porque a barbeiragem Chegou agora Ih, não, não Não volta não, ônibuzinho Não volte não Eita, gente Fui pra... Colocar o ônibus Nessa estrada aqui Deu bom, viu? Vocês tão vendo como deu bom, né? Deu tão bom que... Nós tá nem saindo mais do canto Vai Até mais, Junho Eita, gente Como é que pode? Bom, eu sou a nervosinha, né? Ai, Jesus Ai, 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 gente Devagarzinho Por favor Pare agora Vai barbeiragem Aonde tu está agora? Dá pra andar? Vai sair do canto? Como é? Vai sair ou não vai? Oi, Ed Tudo bem? É, gente Tá... Tá um pouquinho difícil aqui Quem é que vai vir me ajudar Gente, eu fui falar Desatolar Eu falei E aí falando Desitupir Não, gente Quem quiser vir me ajudar Aqui a desatolar Esse caminhão Na verdade é um busão, né? Não sei porque Eu ainda continuo chamando Busão de caminhão Caminhão de busão Eita, vai, vai, vai Isso Ó, tá saindo canto, hein, turma Tira Oi, Tamara Verdade que você tá maravilhosa? Tamara, eu mandei essa pra você, né? Minha linda Desculpa, né? Mas eu não resisti Faz tu, viu, Leandro? Eu fui falar É... Tirar do lugar aqui Eu falei pra desentupir, meu Desentupir o quê, Felícia? É... 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 É pra entupir Essa Felícia Eita! Gente! 101! Não vá, não É... É mil e um, na verdade, né, gente? Mas tudo bem Ê, rapaz E agora? Será que nós sai daí, gente? Rapaz! Essa água aqui, gente Ela é transparente Ó, dá pra ver por baixo Ai... Deixa eu voltar lá É... Ô, Caterine! Cadê você? Manda um clipe pra mim aí, ó 1h22 Aí coloca busão Busão na água 1h22 Vai ser caminhoneira logo? Eu sou caminhoneira Eu sou... Motorista Eu sou... Barbeira Eu sou... Oxi! Ó, o Guti chegando aí Vem cá, Guti! Ô, Guti! Quando a gente bebe água A gente faz o quê? Guti, Guti! Ai, eu não mandei essa não Mandei Eu mandei essa Ai, ai Que isso, João Rodrigues? Tu nunca andaria aqui comigo Por quê, rapaz? Confia na motorista Diz mal bem O nome dela é Thaís Porque Thaís Espetacular Ah, tá Entendi É, beleza Você gostou, Leandro? A minha piadinha? Tu gostou? Tu gostou? Obrigada, Ed! Me seguiu lá, meu anjo? Coisa linda Obrigada Gente, quem quiser me acompanhar lá no Insta É Felicia Fink Beleza? Insta da nervosinha É Felicia Fink Com 2k no final Em vez de um só, tá, turma? Pra vocês não errar aí Oi, Vinícius! Joelma Joelma do Calypso Vem cá, minha querida Canta pra mim Ai, que eu me abençoar E aí, Valdo? Bom dia, Ramon Tudo bem contigo? E aí, Josiel? Ó o Guti Guti bebendo água Guti Guti Parei Brincadeira Tá aqui o Guti Nossa Senhora Até me assustei Eu ouvi falar as duas palavras juntos Até pensei que era coisa de duplo sentido Não vê que não Tamara Maravilhosa A Tamara tá maravilhosa Obrigada por deixar o likezão, viu? Dona do meu coração Vem cá Olha eu brincando É, e eu tô ao vivo todo dia A partir das 8 horas da manhã Sempre A partir das 8 Fazendo a barbeiragem de montão Se quiser pode vir me acompanhar então Entendeu? É isso aí A partir das 8 horas da manhã você me encontra Tá bom? Então bora Bora lá Adriano Bom dia Bom dia Bom dia pro Marcelo Vem com a nervosinha Papo enriqueciando E olha que eu não sou barbeirinha Ai Jesus A Daiane Crescina também tá hoje por aqui Eita, mulher maravilhosa Daiane, bom dia Como está você? Vai vir dar uma volta aqui comigo? Tem horário de certo sim, tá, Ed? É sempre a partir das 8 horas da manhã Eu vou de 8 até 11 geralmente 8 e pouquinho eu começo 8, 8 e pouquinho Eu tô fazendo só na parte da manhã, né? Mas eu acho que talvez eu venha qualquer dia tarde também aí, tá, gente? Vamos ver, né? Peço perdão mais uma vez Te compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Estou indo na fazenda, não No bairro Jacopiranguinha, na fazenda não Barbeirinha eu jamais Oi Tiago Lotério, como é que tá o momento? Tá tranquilo? Bom demais? Arrochado? Me diz como é que tá Não sei porquê A saudade existiu entre nós Olha o mensagreiro aí, se não eu lembro Agora só resta Não sei cantar a música Não, mas eu tô cantando mesmo assim, né? O importante é participar Eduardo Dias, Elton Denil, chegou meu patrão Elton, vem pra... O que é isso, gente? E agora, José? André, André, tudo bem, André Santiago? Esse André é Santiago mesmo, né André? Vai André Levanta a voa André Vai É que eu coloquei o nome do caminhão de André Ô gente, você é um ônibus, pelo amor de Deus, Felícia Para com isso, menina Não precisa falar mais nada, não, hein? Eu desaprendi de como é que fala É isso que tá acontecendo Fala, Vini Sobe Caminhão Deixa eu ver se o diferencial tá ativado Eita, nós Agora eu não sei Vai, vai, vai E aí, dedé dos paredões Sem fronteira Bial E tudo bem? E aí, dedé dos paredões Vai Enquanto ele não vai, peraí Oi, Orlando Bom dia Não tá indo Deixa eu tentar aqui fazer uma coisa Tá Tu mandou uma dessa pra mim? Foi, Deni É mesmo Eu acho que vai subir, hein? Tá quase Tá quase Ô, Dedé Beleza? Vai, ônibus Nossa, tem um professor de matemática Que se chamava André, cadê? Oi, João O nome do meu professor de matemática era... Era não, é Heleno, né? Era Porque não é mais meu professor, né? Mas já foi Tinha o Heleno E depois teve o Elvis Foram meus dois professores de matemática Que eu me lembro Foi só esse, né? Deve ter tido mais algumas, não lembro Esse foi o que mais Marcaram Ei, Gustavo Tudo bem? Bom dia Oi, Luiz Carlos Tá bom também? É, gente Eu tive que adiantar um pouquinho ali Porque vocês perceberam aí Que eu tentei, tentei Mas o negócio não foi, né? É sobre isso É sobre isso É sobre isso Vamos ver Oi, Luiz Tudo bem? Como está você, meu bem? Tranquilo? Ai, Felícia Tá Difícil Tá difícil passar aqui Volta Estou me estressando Estou me estressando Estou me estressando Não vai, cara Tá vendo, mensageiro? Dá pra ver os passageiros? Dá Aqueles, ó Tá vendo? Tem passageiros aqui dentro Oi, Tony Oi, Tony Vamos ver se a gente passa aqui agora? Negócio é meio difícil, viu, gente? Não é brincadeira não Mas passa É, hoje que nós passa Nem que seja só amanhã, né? Mas o importante é o que importa Patroa 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 Vem com a nervosinha Numa boa O nome dela é Jennifer Ela é minha patroa Como você está, minha linda? Tudo bem? Bom dia Coisa linda Vamos lá Vem que vem Ih, ó Pera aí o negócio aqui, ó Eita, eita, eita Oi, Bruno Tudo bem? Bruno Eduardo Como está você? Como vai? Como vai? Que sorte te encontrar Parece que foi a barbeiragem Que trouxe aqui, ó Jennifer Barbeiragem, Jennifer Fala assim Nem conheço, Felícia Que que é isso? Bom dia, Erivaldo Diretamente do Ceará Como está você, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo Fala tu Chamar a Caterine pra ajudar? Ah, Modera Ah, Modera Caterine, vem cá, Modera Ih, rapaz Sobrou pra Caterine Que tava de boa Só querendo ficar de boa Na dela Não, não pode não, né? Ah, esses são danados demais Oi, Erivaldo Bom dia Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Aham, aham Como vai você, Leandro? Eu preciso saber Brinquei, brinquei Chega Chega Ai, ai Eu só queria cantar outra música aqui Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não sair Daqui também não me movo Tenho certeza Barbeiragem é o meu lugar Só um minutinho Só um minutinho, por favor Ai, ai Ai, ai Mas a estrada é de terra, Matias Onde foi isso? Eita, que isso? Canta e não encanta, né? Leandro, você falou isso, né? Eu confio Eu acredito que é isso mesmo Eu canto, mas não encanta ninguém Mas pelo menos eu canto, né? A tarefa de encantar A gente deixa pra... Pra depois Não Ai, Jesus Deixa eu só aumentar um negocinho Que tá meio pequeno Mas dá pra aumentar, não? Oxi Tá bom Aqui não tem estrada boa? Ah Mas eu conheço uma estrada muito boa Que é a estrada do meu coração, gente Vocês podem vir, viu? Podem vir, podem entrar Você canta sim Canto mesmo, né? É, deve ser Com certeza Ai, Jesus Tem que ir embora demais Oi Firmino, tudo bem? Bom dia Como está você? Porteira do meu vizinho? Ô, mandor Deixa eu te conversa, menino Ai, Jesus Amado José Jesus José Amado Amado Jesus José Seus Deus 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 É mais E aí J.D. Leandro Tu fica rindo, né Leandro? Engraçado Esse meu patrão Leandro Ele se acha o vídeo engraçado Ai, gente Bora Juninho Vem com a nervosinha Juninho Daqui a pouco A nervosinha Fica vermelha Eu não Renata Ingrata Trocou Meu amor Por uma ilusão Brincadeira, Renata Tudo bem, minha linda? Renata Ele sai com a gente Pip, pip Renata Olha quem está chegando aí Seu agenou O senhor está bem Como é que você está danado? Léo, obrigada por compartilhar Léo, Léo Logo mais Vai faltar essa estrada aqui Ah, é a verdade? Hum Tá bom E onde é que fica essa estrada aqui, Matheus? Oi, ô Goite Meu Insta é Felicia Fink, tá Meu amor? Felicia Fink Pra você me encontrar no Insta Certo? Então se embolga Ih, rapaz Que isso aqui? Eu estou boa toda, Renata Eu estou legal Estou bem, tá? Carlos Gabriel Bom dia Tudo bem? Bom dia, Maria Queiroz Tá beleza? Fernando Henrique Bom dia, com alegria Fernando Henrique Como está você? Tranquilo, tranquilo? Tá ótimo? Mas tá bom então Seu agenou Se o senhor está bom Então está bom, né? Ei, Jesus Oi, Thiago dos Santos Eita, nós vamos devagar aqui agora, hein, gente Vamos devagarzinho aqui Porque aqui o negócio complica Olha a estrada com lama Se esse ônibus atola aqui Pra gente sair daqui Vai ser difícil Vai ser difícil Voltei Voltei Ahn Sério é isso? Aqui eu estou andando no bairro já com piranguinha, Matheus Agora de quem é eu não sei não, viu? Eu sei que eu já peguei emprestada fazendo Obrigada, seu agenou Pelos compartilhamentos aí, viu? Seu agenou Tá compartilhando Com a nevazinha Obrigada, seu agenou Danado Ai, gente Simbora! Tô numa boa Tô aqui de novo, ai Daqui não saiu Daqui eu não me movo Tenho certeza A barbeira A gente tem o seu lugar Oi, Paulo Tavares Tudo bem? Bom dia Como está você? Tranquilo? Simbora Simbora Que bora Bora Para frente Vem Ah, você é engraçado Porque você é uma graça Tá bom, Leandro Muito bem, Leandro Salve pra onde? Pra Márcia? E pro Marcos Que mora em São Paulo Ai, ai Pode deixar Pode deixar Marcos Manda um salve aí Pra nossa querida Márcia Eita, Rafael Boa, boa Pega a estrada Daí, Rafael Vou pegar daqui Tá bom? Simbora, patrão Bora E aí? Quem chegou se não foi o Dione? Bom dia Bom dia, Dione Bom dia, José Roberto Dione já chegou falando que me ama De novo, Dione De novo ele começou com esse negócio Esse papo de ilusão, cara Eu já, já Não aguento mais Bora, Cauê 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 Ai, gente Eu tô ótima, José Roberto E você? Oi, Li Tudo bem? Ah é, Matheus? Aham Matheus, manda cada um Gente, nasceu-me uma espinha aqui Mesmo na testa, ó Tá dando pra vocês verem? Eu olhei aqui pro celular de repente E aí eu percebi que eu tô com essa espinha gigante Talvez não tão gigante Vamos encher aqui o tanque rapidinho, gente Porque a gente tem que continuar a viagem, tá? Eita, cuidado aí Vai Um pouquinho pra frente De coração O que que é de coração? Apareceu no violinha? Se for é bom Vai Isso Vou só encher o tanque rapidinho aqui, gente Rapidinho, rapidinho Vamos deixar o tanque desse ônibus cheio, hein? E aí, Josué? Bom dia Enquanto esse tanque não enche eu... Obrigada Obrigada Ok Ih, que interação Bora agora Ih, rapaz, eu falando as coisas em... O melhor eu faço lá falando as coisas aqui em... Em alto-falante, né? Em voz alta em vez de falar nos meus pensamentos Tudo bem, Felicia Oi, Lucia Acabou, né? Acabou, né? Tá ligada Oi, Selene Bom dia, Selene Como está você, querida? Vai, Selene Eu tô bem E você? Tudo bem, ô Sandra? Como está? Vamos lá 554 dias aqui? Sério, seu Azenoa É muito tempo, né, meu bem? Muito obrigada pela companhia, tá? Tô ótimo, Thiago E você, tá bem? Bom dia Verdade Então, eu acho que... Eu apaguei, na verdade Entendeu, ô Leandro? Eu simplesmente apaguei Foi isso que me aconteceu Apaguei, apaguei Apagando mesmo Quando eu olhei Que eu vi, ó Minha corda já era mais de meia-noite Assim, nem fala, minha moça Dormi mesmo Eu acho que era mais de meia-noite Não lembro muito bem também, não Ai, ai Cadê o quê? Seu café? Seu Azenoa Café Nessa hora Eu já tomei meu café todo, Seu Azenoa Se você vir aqui não vai ter café não Só se eu fizer, hein? Só se eu fizer o café Porque feito mesmo Não tem mais, não Bom dia, João Souza Tá bom, tô, João? Bora, Silene Com a Nerva Cadê o quê? Como assim? O que é isso? Seu Azenoa Conta pra mim Se eu Se eu me acordar Se eu começasse a live De seis horas Até sete Até oito Até nove Eu terminei às nove Entendi Legal Legal Aí vocês falam Não vão pensar Assim, achulice Seis horas da manhã Tu vai falar Não, é porque eu tava pensando Um negócio aqui Que qualquer dia Eu vou ter que Iniciar mais cedo, né? Aí eu tô vendo que Talvez dê tempo Iniciar Não, cinco horas da manhã É muito cedo, né? Pelo menos seis De seis horas Seis, sete, oito, nove Nove dá três horas, né? E aí, John Lino? Tudo bem? Oi, Renato Nunes É só um dia, gente É que eu quero fazer Um teste de uma coisa Eu tava pensando Iniciar qualquer dia De seis horas, tá? Só pra ver A mãe de quem, Leandro? Que chegou na quarta passada Obrigada, Guti Bom dia, bom dia Sandrão, meu querido Sandrão aí, ó É caminhoneiro Arrochado, né? Não, live de madrugada Eu não vou fazer, não Vou fazer de manhã mesmo Esse óleo que eu já fiz, tá? Mas Ai Ai, meu dedo Vai Olha, gente Quem não me acompanha lá Não, e se quiser acompanhar É Felicia Fink, tá? Postei Reels Tem Reels novos aí, tá? Tem, olha Quem me... Ah Ô Você é o Tomás? Gabriel, é isso? Aqui, eu vi aqui, ó Oi, Rafael Ah, tá Entendi Nossa Tu viu, Arzenolfo? Escorregou meu dedo aqui Patrão Rafael Por que que você tá mandando clipe, hein Seu donado? Fala, Alice Cadê o Hobbs? Que eu nem vi hoje, hein? Tá nada De donado, né? Tá quase dormindo, Thiago? Dorme não Ai, mais uma hora dessa Acertei na quina Foi da média? Será? Eita É hoje É nóis É nóis Tá na boca do povo Depois de nóis É nóis Depois de nóis É nóis de novo Sandrinho Sandrinho Oh, Sandrão Vem comigo, meu patrão E você, Rafael Também é meu patrão Vem, patrão Ah, é? Entendi Por que que tu trocou? O que que aconteceu com o outro? Você gosta? Entendi, Thiago E aí, Manuel Florício Bom dia, Manuel Como está tu? Tá tudo bem? Qual o destino? Oi, João Arthur Tudo bem? Obrigada por reagir, meu anjo Acertou o dedo no pedaço? Pois é, né? Podia ter acertado na mega Separa, seu Danado Ih, tujou quase fecho agora Vocês viram aí? Oi, Josias Tudo bem? Bom dia Como está? Ah, Rafael Que isso, patrão Gente, olha 50 reação Móis chegar nos quintão Vamos que vamos De coração É mesmo Obrigada Eu perguntei se você é o O Thomas Gabriel Que me seguiu lá É você? Porque eu vi que agora Duas pessoas me seguiram Aí eu olhei assim Será que era você mesmo? Pois é, né? Mas tá vendo? Eu queria acertar na quina Mas só se for da mega Né, meu bem? Porque acertar na quina Da mesa Da cama Não dá certo, não Gente, eu tenho um monte de marca No meu joelho Eu não sei não Mas eu acho Que é só de acertar A quina Da cama Vocês acreditam? Sério Meu joelho é tudo marcado Depois eu vou mostrar pra vocês Lembra de mostrar Que eu mostro Se alguém quiser lembrar Ó Toda cheia de mancha O meu joelho Por causa Que eu sempre bato O meu joelho na cama Nossa senhora Ah é? Entendi Fala Salve pra quem? Pro Pedro Oi Pedro Salve tudo de bom pra você Salve pro Fernando Silva Também né Pedro O Fernando tá pedindo Salve pra você Mas não se lembra dele E aí o Everton Ihhh Tá nóis Complicou Então tá bom Rafa aí Vai Sem problema Vai É verdade Esse tipo de ganho aí Não Dá não O Everton Morin Uberlândia Minas Gerais É isso Bora Bora Ih rapaz Vai não gente É isso mesmo É Eu vou parar de cantar Gente Pera aí Perdoa por eu ter Desencantos Desencantos Acontece Desencantos Não sei como é Nem que canta Mas eu tô insistente Na cantiga Né gente Ai minha nossa Cadê o que? A pose? Tira o print aí Pronto Obrigada Ai gente Ai Entendi Então seu nome é Tomás Gabriel Né Entendi Agora sim Eu sei o seu nome E de onde saiu O tio Gucci Vai 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 ônibus Arrocha meu filho Sobe essa subida Que subida foi feita Pra subir Não pra descer Decida que se desce Né gente Fala aí Antônio Tu tirou um print De Caterina Engraçada você Né Modera Beleza Vai te sobrar Chegará a sua vez Tá Caterina Não se aveste tanto Também chegará a sua vez Tá Ó Beleza E aí Como é que vai ser É Não quer passar Não passa então Você que sabe Ônibus Eu tô me irritando Com ônibus Gente Que isso Felicia Paciência Obrigada Obrigada Tomás Obrigada pelos compartilhamentos Salve José Fernando Bom dia Bom dia Fernando Silva Bora Marcos Breno Quem tá chegando aí Agora sejam bem vindos Tá turminha Obrigada Obrigada E bora pra frente Bora que bora Bora com a gente Ai minha nossa senhora E aí José Flávio Tudo bem Nossa Modera É top né O Elton Ela é maravilhosa Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho amor sem você Com o Elton Canta comigo Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Vai Leandro Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Ai Jesus Eu canto e todo mundo quita Gente quita não Tá parei de cantar meus amores Eu não vou saber me acostumar Sem suas Tá cantando comigo? Ai que coisa linda Leandro Obrigada Ai Jesus Tadeu Zordão Vem que vem Meu patrão E é o que? Não sei cantar mais não Vem me tirar Parei Não parei não Tá bom Oi Tadeu Vamos cantar uma música comigo aqui Tadeu Leandro Leandro já cantou metade Cantou metade né Leandro Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou Claro que importa O que passou O que passou Passou Tá gravando o CD aí? Ninguém vai comprar né Se eu acendo Ai ai Que eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Vamos Tadeu Eu não consigo Tadeu Te esquecer Bora patrão Já não importa Leandro Quem errou O que passou Passou Chega Chega Felícia Brincando com vocês Não liga não tá gente Eu gosto de cantar De vez em quando Eu sei que eu não canto bem não Mas Eu gosto Né não Leandro Ah se eu gosto tá bom Deixa eu beber um golin de água Aqui rapidinho Canto uma música apaixonada Pra você Fala uma música apaixonada Pra eu cantar Deni Eu devo ter errado Na etapa letra né Porque eu nunca sei A letra da música certinho Gente Eu acho que não existe Uma música Que eu saiba Cantar a música Né Não tem uma música Que eu saiba cantar ela toda Sem errar nenhuma parte da letra Eu acho que não existe essa música Se você gravar um CD Eu faço lançamento Eita Tadeu E sendo assim Eu vou gravar Vou gravar E é isso patrão Folha Seca Que música é essa? Como é que canta? Eu acho que eu conheço essa música Mas não lembro como é que canta agora Tu contava as horas Mas o relógio quebrou Seu Agenor Danado Seu Agenor É todo engraçadinho Cês já viram? Beleza Seu Agenor Um pouquinho aqui na câmera dele I need you love Será que sobe, meus amores? Meus amores E minhas amores Não, mas eu não sei como é que canta a música Não sei como é que canta não Não tô lembrando Não sei É boa, né, Tadeu? Nossa, a música é muito boa, né, patrão? Pois é, meu bem Oi, Lucas Oliveira, tudo bem? Oi, Silenei, tudo bem? Não, seu Agenor Não é, não Folha seca é quando ela se cai da árvore, né? Se aí você faz isso aí Elas vão deixar ela desistir, né? Esse é o Agenor Eu não lembro que música é essa não Eu lembro que eu conheço alguma música com esse não Mas eu não lembro como é que canta Oi, Lucas Oliveira, tudo bem? Eu tô bem, tá? Tá? Oi, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem com você? Como está? Oh, como é bom andar na câmera dentro Mó suça, né? Salve, Luiz! Tudo bom? Como está você, Luiz? Tranquilo? Oi, Iones Iones? Iones? Isso mesmo? E não É Iones ou Iones? Eu acho que é Iones mesmo, né? Será que eu acertei? Ai, meu Por que esse negócio não atualiza? Oi, Luiz Oi, Antônio Oi, todo mundo está chegando Oi, Robert Robert, Willian Naito, Empina Vem com a minha vózinha Ai, gente Oi, Ericsson Luiz Bom dia Todo mundo está chegando aí, gente Felipe Souza Tá bom, meu querido? Tá Pradinho de terra para você também Bora, Paulo Isso não é sono Bom dia, Robert Meu amor Como está você, patrãozinho? Chegando em casa agora? Ou já tomou aquele banho? Já está todo cheiroso? Me conte-me mais Li, Edson Esse aqui é o Erotruc Erotruc Simulator 2 Tá bom? É jogo de caminhão Mas nós jogamos do que tiver Por na frente, né? O Robert está na área É o danado Sim Não, eu consegui Eu consegui dormir, sim O Robert Eu só ando me acordando Várias vezes durante a noite Acredita? Era por isso que eu não acordava Eu passava a noite Tirava e decidi um tapa, né? Mas agora, Robert Eu estou acordando Duas, três vezes Durante a noite Mas eu não consegui Descansar direitinho Ah Então você já chegou Vai ficar aqui com a gente Até o finalzinho Não chama seu pai Para assistir a live, não, tá? Porque ele é muito engraçado Banho de rei Eita Me dá a sua coroa aí, rei Que eu estou precisando vender ela Feliz Eu não estou nessa mesmo É, geralmente eu deito E demoro para dormir Mas agora eu estou Caindo o som, né? E aí eu acordei várias vezes Sério? Eles dormem 10 da noite? Como eles dormem cedo Que bom, então, né? Porque aí Só vai ter você aqui Para encher o saco Que isso? Brincadeira, meu amor Você não enche o saco não, sabe? Ai, 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 ai Esse é o amorzinho Robe-se Ai, eu mandei essa Esse quem chegou Se não é o Udo Ui, que susto Oi E quem é o gatinho Que está pesando 7 quilos Quem é o gatinho Que está pesando 7 quilos Gente, eu pesei o Udo ontem E está pesando 7 quilos O Salenio está pesando 7 quilos Isso mesmo Isso mesmo Ah, é? Ele trabalha à noite? Entendi Não, peraí Às 17 horas daqui 5 da manhã aí, né? Ah, tá Não Esse jogo é só para contato Não é para celular, não Só para computer Só para computer Computer Oi, Paulo Tudo bem? Olá, Paulo Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Vou pegar assim É, então Eu confundi as bolas E tu falou ao contrário Ai, é de guai Mas se é assim Que é essa dele Estarão trabalhando Não é de guai Às 17 Nossa, nós trocamos os negócios Dessa vez foi tudo trocado aí, Robert Eu entendi uma coisa Você falou outra Você falou outra Entendi outra Oi, Joana Joaninha Está na casinha Fazendo barbeira Ai, meu Robert Obrigada por compartilhar, meu anjo E você, Ud Tu não quer vir aqui compartilhar? Não, Ud Vem cá, Ud Ud é o gato mais fofo do mundo Ontem eu pesei Ele estava pesando 50 Ontem não, foi assim Ontem eu acho Estou pesando 50 50? 7 quilos 57 57 Ai, ai 7 quilos Gente, sabe por que eu falei 57? É porque quando eu pesei Ele estava 57 Porque eu estou pesando 50 Aí, para eu pesar ele Eu segurei ele, entendeu? Ai, eu juntei meu peso, né? E diminui o dele Eu subi na balança junto com ele Porque para colocar ele na balança Ele ficar meio difícil Ai, eu subi na balança com ele E diminui o meu peso dele, né? O dele dá exatamente 57 Um pouquinho Meu gato se chama Udo É Salen o nome dele Salen Mas aí eu chamei ele de Udinho Entendeu? Nossa Ô, o Robert Sério, ele está muito fofo Muito grande Ah, engraçado você, né? Se eu já não Que nem o quê? O patão? 7 quilos, Leandro O Udo pesa 7 quilos Você tem ideia? Ele é muito grande, gente 7 quilos A Jana não pesa nem 5 direito Para vocês entenderem a diferença A Janinha Ela não pesa nem 5 certinho Ela pesa um pouquinho menos de 5 4 ou 800 mais ou menos E o Salenzinho pesa 7 quilos Tá um boizinho Cheio, tá ficando um boizinho lindo É, é um boiudo Você é um boiudo? Você é um boiudo? Gato fofo? Ah, mamãe ama você Porque você é boiudo e fofo Ai, ai, ai Eu tô numa bota aqui de novo Daqui não saia, daqui não me movo A barbeiragem está no seu lugar Eita, que vida boa Sapo caiu na lagoa A Catherine foi lá tirar Tá um touro Robert, tá um tourinho 7 quilos É pesado É um gatinho muito fofochinho Maicon Lima Bom dia Tudo bem? Bom dia pro Davi Bom dia pro Robert Fontenelle Ai, ai Meus amores E minhas amoras Eu sou boa de rima? Você acha? Você imaginou? Se você falou Acredito Ui, 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 ui Hoje é dia 17? Não Hoje é dia 18, Felícia Chegou Em Curitiba O meu pedido Uh, beleza Ai, meu Que passe tudo bem Direitinho, hein Curitiba Ok Tudo bem Confia, né Tudo bem? Maicon Obrigada Maicon Lima Também, tá Meu anjo Muito obrigada Por compartilhar Oxi Oxi, Tadeus Trocou de perfil Por isso Aqui Eu te segui Lá no teu outro perfil Que tem essa foto Tadeu Ai O padrão Tadeu Tá de volta A rota de hoje Estamos indo aqui Agora lá pra Fazendo a boa esperança Hoje é dia do médico É mesmo? Ó, legal Gente, olha Eu só digo uma coisa Não digo nada Oi, Su Tudo bem, querida? Bom dia Olha Olha, menina Não digo nada Pra vocês, hein Eu não Robert Deixa de conversa Edivaldo Gente, o Udo Tá bem quietinho Aqui me assistindo Gente Que fofo, né Bora Bora, seu agenoso Embora, meu querido Bora que nós consegue Ele tá aqui Deitadinho Olhando Como ele tá Hoje Geralmente, gente Eles Geralmente o Udo Ele fica pulando Aqui no meu colo Mas hoje ele tá bem de boa Não quer pular no meu colo Não Que bom, né Que bom pra mim Só assim não me atrapalha Esse gatinho Mais fofucho que existe É Feliz mesmo É bom É bom a barbeiragem Ai, obrigada Seu agenoso É top de montão Seu agenoso É patrão, hein Eu só digo isso No caso Uma nuvem carregada de chuva Onde? Onde é que tem essa nuvem Carregada de chuva? Será que essa nuvem Tá carregada de outras coisas Também não? Vamos lá pra frente 400 compartilhamentos aí Obrigada, seu agenoso Obrigada, gente Abençoada E aí, Arthur, Henrique Tudo bem? Deixa comigo, Tadeu Vou tomar água assim Já tomei um pouquinho Agora mesmo Eita, Tadeu Eita, patrão Tadeu Foi só uma leve barbeiragem Nada demais Nada de incomum Né? Ei, Felipe Tá tudo bem contigo Felipe? E aí? Acá, sumiu? Vamos tocar a música dela Então, Robert? Alô, Modera Dobra a produção Acredito que essa nuvem está trazendo estrela Tomara Pode chover estrela que eu quero Porque meu armazenamento de estrela está muito cedo Tô gostando disso aí, não Tô gostando disso aí, não Chove estrela Chove 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 Levisia que é água, meu anjo Não é café, não É água Inclusive, gente Esse copo aqui Essa caneca é muito querida pra mim Pra minha avó Que me deu esse presente Há muitos anos atrás É tipo Meu objeto favorito Assim, sabe De coisa de cozinha Esse aqui é o meu favorito Essa caneca aqui Ela é especial Porque foi minha avó Atenção Fortalecendo A nervosinha A nuvem está derretendo Tá vendo? Tá vendo? Leandro? Obrigada Quase emocionou aqui Melhor que fazer, entendeu? Obrigada, patrão Leandro Ajuda muito, meu amor De coração Obrigada Ai, ai Ai, pelo menos você tem as memórias boas, né, Robert? Que bom que você tem pelo menos as memórias, né, meu bem? Acontece, Robert Não tem nada mesmo? Nenhuma foto? Robert Muito obrigada, viu, Leandro? Muito grata, meu anjo Obrigada por estar sempre aí comigo Obrigada por me ajudar Obrigada por ajudar, né, vózinha? Vocês são top, tá? Você viu que eu até mudei esse cor, né, ô, Robert Spontinelli? É que eu fico emocionada Ai, eu começo a ficar vermelha Assim que eu, gente Eu juro que eu tenho que ir Não sei por que eu faço isso, não Ai, meu donato Obrigada por compartilhar, meu amor De coração, hein? Bora, né, gente? Vai que vamos, mãe Ainda tem tempo aí pra gente Tentar ajudar Dar ajudadinha na nossa vetinha Bora pra frente? Quem sabe a nuvem não derrete mais por aí, né, Tadeu? Vamos lá, turminha Ô, Leandro, tu sabe, né, patrão? Ai, 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 ai É mais forte que eu, patrão, não controla assim não, ai Deixa eu me deslocar pra esse lado um pouquinho aqui Oi, Jorge, tudo bem? Bom dia Bom dia, Javier Seria uma indireta? Ou uma direta, né? Oxe, Tadeu, eu tenho que fazer meu marketing Oxe, como é que eu pago minhas contas, né? Não, Tadeu A gente tem que se virar, patrão É isso A gente tem que sair rolando, rapaz Se não dá pra sair caminhando, mas sai rolando O importante é pagar as coisas no final do mês Ou no começo do próximo Quando chega de surpresa, é bom É bom demais, né, Leandro? A gente fica com... Naquele jeito No pique da velocidade Velocidade Eu ia falar felicidade Falei velocidade Tudo bem, vocês entenderam, né? Saiu errado, gente? Eu ia falar no pico da felicidade Eu falei da velocidade Tranquilo, Felicia Devo ter Mas não sei onde tá Ah, deve estar guardado nos guarda-opa Em cima do guarda-opa, né? É provável E aí, Gerson, tudo bem? Bom dia Então tá bom, né? Velocidade com felicidade É isso Deixa eu preenhar um pouquinho aqui, gente Colocar um Pronto Oi, Charli, tudo bem? Bom dia Tô ligando pra você Num orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Preciso de uma ajuda sua Ai, ai, ai Ai, ai Aqui, aqui, ó Leandro Se você me ajudar Eu prometo fazer barbeiragem E um dia E um dia continua barbeira, meu Barbeira profissional, entendeu? Essa felicidade Essa felicidade É cada uma Nós estamos indo ali O Rob Rob Depois eu tô aqui Pertinho do outro lado Entendeu? Essa roupa aí, ó Eu tô ótima, Johnny Tô boa toda, meu querido E tu, Johnny? Como é que tá o nome? Ô, minha bonita É que eu Canta, Felícia Canta Eu tô cantando Ai Ai Eu diga nada Um dia Descansa esse braço aqui agora Bora devagar Oi Xavier Tudo bem? Bom dia Ai 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 Ah, então, Tadeu, ainda não chegou o meu certificado de barbeiragem não, viu? Ah, ele, obrigado, Leandro, você acha mesmo? Olha, não me engana não, viu? Você viu? Obrigada, Marlos, gostou? Que bom. Fala, Marcelo Damateno, bom dia, como está, tranquilo? Sério, Robert, obrigado, eu fico feliz que vocês tenham gostado, obrigado, Robert, por ter gostado, você viu o de ontem? Na verdade, de ontem foi uma coisinha que eu queria, assim, do nada, né? Já tinha aqueles vídeos lá, mas deu mó bom, né, pessoal, gostou? Fiquei feliz, a Felice sempre ficou feliz. Ligar o ar do busão? Tem não, meu bem. Não, é que sei lá, Leandro, eu acho que você fala isso porque, sei lá, o que você acha legal, só. Não? Obrigada, gente, por gostar, tô feliz, tá? Obrigada. Vou tentar melhorar mais e mais, tá? É que, ultimamente, eu tô com minha cabeça cheia pra fazer as coisas, mas eu vou voltar com tudo direitinho. Não mesmo? Ah, é culpa da... Ligo nada. Não, o pior foi que eu coloquei uma música bem, assim, entendeu? Parece que eu tava me achando, né, naquele vídeo, eu não tava, não, gente, é porque, entendeu, aparecia uma música lá como recomendada pra eu usar no Reels, aí eu fui lá e coloquei, deu mó. Mas não era porque eu tava me achando, não, tá, gente? Obrigada, Leandro. Busão sem ar? Tem oxigênio, né, o Robert, pra gente respirar, mas ar não tem, não. Vai ficar no calor mesmo. Abre a janela. Esse aqui abre a janela, tá? Agora abre. Ai, Jesus, gente. Bom dia, Wallace, tudo bem? Busão sem ar? Sobe oxigênio mesmo pra gente respirar, e é isso. É porque, entendeu? Tem que economizar, né, o ar-condicionado até tem, mas aí é isso. Ai, por que que não ficou? Obrigada, Wellington, por reagir, meu bem. Oi, Marcelo, dama a senha, tudo bem? A gente viu mais cinco tons, melhor. Me deu obrigada. Obrigada, meu anjo. Olha quem chegando ali, o Martins. Vem aqui, Martins, seu donado. O Martins tá todo de boa, só de folga, curtindo a vida. É isso aí, Martins. Brincadeira, né, Martins? Martins, ele tá de férias, mas aí ele tá trabalhando em outras coisas enquanto volta os negócios. Eu sou econômica? Sou mesmo. Por mais que pareça que eu sou gastadeira, eu não sou muito, não. Não sou gastadeira, não. Só parece. Eu só compro coisas que eu acho que são necessárias mesmo pra mim. Inclusive roupas, né? Aí vocês falam, nossa, a Vene, você tá só comprando roupa, só comprando bolsa. Só por quê? Porque eu não tinha. Eu tô comprando as coisas pra mim porque eu não tinha, entendeu? Eu não tinha bolsa, eu não tinha roupa boa, eu não tinha roupa nova. Na verdade, minhas roupas são baratas, mas são até legais, né? As roupas, sei lá, um ano atrás, eu só tinha roupa que eu ganhava, que eram doadas pra mim, entendeu? Então, eu tô aproveitando agora e comprando roupas que foi eu mesmo que comprei, entendeu? Tipo, eu tô comprando roupas, bolsas pra mim, porque as roupas que eu tinha, a maioria era tudo doada, né? Pra mim. Então, assim, eu tô comprando agora que eu quero ter minhas roupas que eu comprei. É isso. Não é porque eu sou gastadeira, não. É isso. Aí as roupas que eu tinha, a maioria eu doei. Eu mandei lá pra igreja pra doar pras pessoas que precisam. Daí eu comprei umas novas pra mim. É isso. Bom dia, Damião! Como é que tu tá? Pois pode dizer, Marcos, se quiser. Mas se não quiser, também não diga não. Ah, eu matei o seu luzinho de novo, cara. Que isso. A Caterina subiu mesmo, né? Rapaz, aqui o Robert, nós falou, falou com ele, nada dela, né? Ah, não, não vem, não. Não vem, Udo. Pode segurar minha roupa, né? Não. Não. Volta. Não, não. Não pula aqui. Não quero. Importante que eu seja feliz, claro. Tá na minha internet ou o que foi que aconteceu? Vocês tão me vendo? Flotou, né? Udo, não pula no meu colo. Como vocês podem ver, ele atendeu o meu pedido de não pular no meu colo, né? Vou segurar minha roupa aqui. Ué, você pode mexer. Na minha roupa, não. Vou segurar minha roupa aqui. Oxe, sério? Oxe, peraí, Leandro. Vou ficar grande. Obrigada, Leandro. De coração. Agradece, Leandro. Agradece, Leandro. Ele não quer, não, Leandro. Agradecer a você, não. Faz assim, Leandro. Obrigada. Pode ajudar a mamãe a comprar meu chaxê. É, vou comprar meu chaxê. Obrigada, Leandro. Obrigada. De bom coração. Muito obrigada. Obrigada por ajudar de montar uma negócio. Ô, Salém! Dá pra parar? Sai daqui, rapaz. Você acha que só por ser um gato fofo, você pode fazer o que você quiser? Pode, né? Você pode fazer o que você quiser porque você é um gato fofo. Nossa, esse gato é muito amoroso. Ah, não me cheira, não. Que coisinha fofinha. Que coisinha maravilhosa, né, mamãe? Esse é o gato mais lindo que existe nesse mundo todo mundo. Nesse mundo existe outro gato como você, não, tá? Você é o único. Você é o único. Você é o único. Henrique Luciano! Ô, Leandro, obrigada por estar fortalecendo, tá, meu anjo? Me ajuda muito. Muito obrigada. Eu adoro pessoas como o Leandro. Oi! Gente, eu vou deixar ele lá dentro, tá? Vou aproveitar e pegar alguma coisa ali pra eu comer. Vou pegar rapidinho pra você se me espera. Porque ele vai ficar aqui me atrapalhando e eu não consigo fazer as coisas ruim, né? Vocês estão ligando. Pera aí, gente. Já volto. Eu vou deixar ele lá dentro, tá? Já volto. Ai! Get you my little girl. Get me a minha metigada. Tá rolando, gente. Eu vou deixar ele lá dentro, tá? Eu vou deixar ele lá dentro, tá? Ela não importa quem errou. O que passou, passou. Então vem. Eu vou tudo e aconto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Fala, Henrique. Tá bom, todo? É um ônibus. É o ônibus mesmo, isso mesmo. Toquei. Sim. Vem me tirar da solidão. Eu trouxe aqui e foi um montão. Opa, gostosa, menina. Eu diga nada pro Robert. Te conheço. Te conheço. Como é que eu te amei hoje, Robert? Olha, essa... Essa uva tá pintando minha boca. Vai. Oi, Elson, tudo bem? Bom dia. Gente, ela saiu uma tinta. Ó, gente. Eu nunca vi uma uva tão doce igual essa, sério. Parece até que ela é alterada. É porque é muito doce. Mas é doce sim, ó. Exagerado, sabe? Doce demais. Parece que tá com açúcar dentro dela. Mas é muito doce mesmo. Se fizer um suco, você não precisa de açúcar, não. Se você colocar açúcar, não vai dar nem pra viver. Eu chamei você de amor da minha vida? Quando? Não. Mas não mentira, não. Vocês são todos os amores da minha vida. Eu vi que tu me seguiu, viu, Robert? Obrigada. Ó, e todos vocês são os amores da minha vida, né, não? Oxi. Aqui não tem desigualdade, não. Aqui todo mundo é igual. Entendeu? Todos são o amor da minha vida. Beleza. Bom dia, Maicon. Tudo bem? Bom dia, Lourenço. Como é que tá as coisas, Lourenço? Tranquilo? Oh, oh, oh. Eu o que, Maicon? Oxi. Pois oi, Cadrinha. Boa, Wari. Ok. Por mais que você não precise mais, tem pessoas que precisam. Boa. Ai, gente, não devia ter trazido a chuva pra cá, não. Só mais uma, vai. Só mais uma. Que uva doce! Nossa, essa uva aqui é perfeita pra fazer um suco de uva. Obviamente, né, o suco é de uva. Ai, ai. Vou bater a cor aqui, ó. Caterine, sua maravilhosa. Um beijo pra você, Monteré. Bom trabalho, tá, minha linda? Até mais tarde aí. Caterine, falei com tu lá no grupo ontem várias vezes e não respondeu nenhuma vez. Caterine, por que tu faz isso comigo, hein, Monteré? Ó. Chateada. Minha linda, beijo, bom trabalho. Até a próxima. Ai, Rob, porque você não sai muito, né? Você só vai mais trabalhar, passa o dia todo trabalhando. É isso. Ai, é desse jeito. Bom dia pro Walter. Walter de Sousa. Boa, Caterine. Junta? Entendeu? Tinha um monte aqui também que eu não usava mais, que nossa senhora. Aí eu doei todinho, mandei lá pra igreja. Eles mandam pra doação. Tudo, 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 tudo. Fiz uma limpa no meu guarda-upa, mas eu fiz uma limpa de tudo, né? Tanto de roupa, como também uma limpa no guarda-upa mesmo. Limpei por cima dele assim, por baixo, por todo lugar. E aí, Alexander, tudo bem? Bom dia. Como está? Ah, esqueci de... Gente, do nada, eu acabei de lembrar que eu esqueci de comprar sacola ontem. Ah, Felícia. Ah, espero que dê até a próxima vez que eu estiver aqui na rua. Ainda tem, entendeu? Mas é poucas. Beijo! Caterine, sua linda, maravilhosa. Um dia abençoado pra você, minha linda. Que Deus te abençoe. Eu tô sim, tô bem sim, Alexander. E você, tá bom? Tô bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Que daqui a pouco é hora de almoço. Eita, nós. Hoje eu vou ter que comprar almoço de novo, gente. Porque é o que acontece. Pois é. Acabou que eu doei a outra parte do meu almoço ontem. Enfim. Eu comprei almoço ontem, mas vou ter que comprar hoje de novo. E aí, Jonathan Rodrigues? Ai. Nossa. Gente, eu tenho que fazer um exame de vítima. Sério. Urgente. Eu não tô vendo mais nada direito. Eu juro pra vocês. Nossa, eu fico assim na rua, ó. Ó, eu fico... Eu fico desse jeito assim na rua, olhando as coisas. Henrique! Patrão Henrique! Pode até buzinar. Não dá pra você... Tá ouvindo? Ai, quanto tempo! Olha quem está aqui. O nome dele é Henrique. Ele é o meu patrão. Bombia, patrão. Tudo bem? E aí, Ladmir? Tudo bem? Mãezinha também, conhecia. Bora de buzão, Henrique? Bom dia! Com alegria. O que você diz de bom nessa manhã de segunda? Terça-feira, na verdade. Porque a segunda foi ontem, né? Ih, rapaz. O que é isso, gente? Vou passar pra esse lado. Eu tô bem. Tô legal, Henrique. Olha o Eduardo Brandão chegando com a gente. Como assim? O que é isso? O que você tá falando, Robens? Não tá entendendo. Mário Francisco, obrigado por seguir, tá, meu amor? Seja bem-vindo. Tá aguardando o carregamento aí agora? Tá naquela Scania bonitona que você tava? Nossa senhora! Top demais, hein, Henrique? Felipe, obrigada por seguir. Seja bem-vindo, Felipe. Eduardo também tá seguindo nervosa. Eita, Noli. Por mim tá chegando aí, me seguindo. Sejam bem-vindos, tá, gente? Obrigada de coração. Muito obrigada mesmo. Tudo de bom pra vocês. Eita! E sim, Henrique! Bom dia, David! Obrigada por seguir, tá, meu amor? Obrigada mesmo. Ai, ai! Tu deu um... Ah, sim! Eu dei uma calça pra ela! Foi! Verdade! Mas faz tempo agora, não. Foi em junho, né, Caterine? Que eu te dei uma... Ou foi em março, abril, sei lá. Eu dei uma calça de presente pra ela. Oh! Ficou muito boa, né? Ela ficou direitinho. Assim, eu comprei e mandei pra ela, entendeu? Umas blusas também, não foi, Caterine? Você lembra? Uma meia também, né, Caterine? Ah, a Caterine já foi, então não vai lembrar, não. Ai, Jesus! O que mais? Ah, umas coisas... Mas faz um tempinho, já. Fala nisso, Caterine. Estou devendo a Caterine em uns favores, né? Bom dia, meu queridíssimo. Como está? Uh! Que diferente! Nunca me falar! Legal! Parabéns pra você, Felipe! Parabéns! 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 E o que que faz? Qual é o trabalho em moedas digitais? Ah, até é um novo curso da área de TI, é isso? Legal! Ué, isso! Entendi! Diferente! Já estou escutando a música? Gente, 22 likes e a gente já chega aí nos 600! Doce! Hum! Lalalalalalalalalalalalalalalala! Hey! Lalalalalalalalalalalalalala! Oh! Talvez um dia a gente se encontra Mas deixa a barbeira a gente... Eu boto aqui, ó, meu amor, botei as mãos um pouquinho Fazendo três horas, como sempre, mas a camine A nervosinha vai até daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se são mais de 20 minutos, então Mais de 20 minutos, porque eu já cheguei atrasada Falei pra dizer que o meu jogo ficou carregando a toalha e estando até amanhã, né? Aí a nervosa atrasou um pouquinho Mas a nervosinha vai mais 20 minutos Que isso? Aí, Gabriel, tudo bem? Bom dia Opa! Pra não perder o costume, perdi não, patrão Ai! Pois tu tá vendo, Lipe? Porque eu também não perdi o costume da barbeiragem, não Tá vendo? Tá aí uma coisa que eu não perco o costume, tá bem? Lipe! Obrigada de coração Por fortalecer a nervosinha Obrigada, Lipe! Ajuda muito, tá, meu bem? Obrigada por ajudar a minha tia da nervosa É... Que foi, Henrique? Tá tudo bem? E aí, já carregou o caminhão? Fala, Ziane Eita, nós! Vai! Oi, André Luiz! Tudo bem? Bom dia! Como está você? Tranquilo, tranquilo? Oxi, Henrique! Engraçado de ser, Henrique! Vai começar a rir do nada ali, meu! É o Henrique Te Adoro! Oi, Henrique! Você mudou de novo, foi? Agora é Henrique Te Adoro? Ai, meu Jesus! Vai demorar? Ah, bom! Sei lá, assim, bora viajar! Enquanto eu como essas uvas tudinho Que eu falei que isso aí é comer uma Qual, Robert? Eu não lembro mais não, meu bem Me diga qual era a conversa Quando foi que eu falei? Porque tu sabe que eu só esqueci Tu tem que me lembrar as coisas, Robert Se não for, não lembro não Ô, Patrão Lipe! Beijo! Beijo pra você! Até mais! Foi bom te ver Olha essa rima, né, Lipe? Lipe, eu não quero nem vir mais aqui Depois dessa minha rima Bora, Henrique Te Adoro! Beleza, eu mudei o nome dele, né? Foi pra ela É o Henrique Te Adoro Depois dessa despedida aí O Lipe falou, não Vou pensar duas vezes Não se vim aqui de novo Obrigada, Lipe! Obrigada, obrigada, obrigada Chegou aí o cara mais enraivado Que conheço o nome dele, Anderson Ele chegou enraivado Mas ele deixou o coraçãozinho ali pra mim Tá vendo? Ele tá com raiva, mas Ele me ama, né? Aí É claro que ele não vai deixar de... Entendeu? Ai, Jesus Felícia, para de comer as uvas tudinho Felícia! Para de comer as uvas, Felícia! É o que eu ajudo Sai de piuva! Nossa, eu fico muito fofo Só na comer Sai uva! Ô, gente Não aguento não Se deixar comida sobre a mesa Pra mim, meu bem Já era Eu vou comer tudo que tem pelo meio Vai Bom dia, Anderson Como está você? Vem aqui que eu quero te ver Ai, ai O Anderson E a Kátia A Kátia A Kátiaça Ah, tá Robert Eu te falo depois Me manda mensagem Se eu te falo o que era Meus parabéns pra você Robert Ô, Corinthians O quê? É mesmo? Ai, por isso que eu tava assim, né? Teve já o quanto Eu nem vi Oi, Edson Tudo bem? Bom dia Você é novo por aqui? Então bora Seja muito bem-vindo Se quiser vir Pode vir Pode vir Pode chegar Beleza? Da hora 10h54? Ai, Marcos Vai ficar marcando a hora aí mesmo, meu bem Ai, ai Fala, a gente só até parou mais, né? A gente fala esse negócio da hora Você sempre falava Aê Qual vai ser a rota? A rota? A rota? Gente, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui Bora Ai, minha nossa Feliz Oi, Cleiton Bom Bom Hoje O Tati Foga hoje é Tati Foga, Anderson Me diga Quem foi esse responsável que deu forma? Ai, ai Ai, maldete, né? Ô, microfone Você é meu fã, Dione? Ô, obrigada Fico feliz Ui, que foi isso, cara? O barulho me assustou aqui Ô, Anderson Obrigada Obrigada, Anderson De coração Por fortalecer Fortalecer De motão Obrigadão, Anderson Você é top De coração Obrigada, meu amor Pelas 50 estrelinhas Pra fortalecer a nervosinha Coisa linda Obrigada, Anderson Ajuda muito, tá, meu amor? Muito obrigada Por ajudar a minha volta A pagar as contas Que é só o que eu tenho Conta bem Dinheiro Não, mas conta Conta aí Pra nós dividir 50 vezes Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esse amor é tão profundo Eita Que o Anderson Tá fortalecendo E mandando logo tudo Ai, ai, ai Patrão Anderson Obrigada Obrigada De coração Anderson Você é O meu Fazer Gente Ai, ai Obrigada Anderson Pelas 20 Então Meu lindo Meu amor Eu gosto demais de você Você é muito querido Você sabe, né Você é o cara Obrigada Obrigada, Anderson Obrigada Pra ajudar a minha vozinha Nas escritas, tá, meu lindo? Fico muito feliz Uhul Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio Daqui não me morro Tenho certeza Barbeiragem é o meu lugar Obrigada Anderson Anderson de coração Você é top É meu patrão Eu ia falar que você é forte Você também é forte Por dentro Cara, eu já tô zoando o Anderson É por isso que ele não vem muito aqui Quando ele vem eu já mando uma brincadeira Meu amor Obrigada, Anderson Ajuda muito, tá? Coisa linda Obrigada Obrigada mesmo Ajuda muito Tu já viu que eu já zoei o Anderson, né? Ai, ai Mas o bom do Anderson é que a gente brinca com ele E ele não fica com raiva É porque já teve vezes que eu fui brincar com o meu apoiador meu E ele ficou com raiva e nunca mais falou É um negócio de tapa, meu bem Oxi, oxi, muito frágil Né? Não lendo O Anderson não O Anderson mais brinca e brinca Porque ele sabe que a gente tá brincando Obrigada, Anderson, de coração, meu anjinho Ixi, Maria Ah, não 154 Nossa, 54 dias Entendi Bonito ali, né? Ai, ai Simbora Vamos embora Pumba Não Quem vai simbora Pumba É o Anderson Eu vou ficar por aqui dirigindo Eu conheço o Antônio Antônio Isso que não é mais minha patrão Não sei porquê, rapaz Depois que ela ficou rica Nem me conhece mais 412 dias do Robert aqui comigo É muito tempo, gente Sinceramente Bom dia, minha linda Tô brincando, Tamiz Cadê o Caligaro? Tamiz, eu acho que você não quer que eu fale dele, não É só de você Tá fortalecendo no fortalecimento Isso aí, Marcos Ah, Camine Que também já fortaleceu pra nervosinha assim Né, Marcos? É top Falou na Kátia A Kátia chegou, né, o Robert? Isso mesmo O nome dela é Tamiz Ela não tem ícone verde Digo nada pra essa patroa aí, viu? Eu cobro mesmo Tem um monte de gente aí que tá sendo um ícone muito importante, viu? Ó Marcos, você não conta, tá, Marcos? Mas, ó, Tamiz Meus olhos E você Tá na casa dele? E tu na tua? Quem é rico é outra coisa, né? O marido tem uma casa, ela tem outra E aí, Rayan? Rayan? Rayan, né? Ô, meu amor, desculpa, falei teu nome errado Oi, Mário Francisco Calma, não! Você me deserdou! Brincadeira, minha vida Não leva a sério, não Tá, Tamiz? Ó Você é meu amor Oi, rei rei Vai não, rei rei Você quer ir pra onde? Olha, pra ir pra esse lugar Aí você tem que conversar com o meu querido Anderson Anderson tá aí Dá uma olhada aí Vem que o Anderson tá por aí Ai, ai Só que tu Eu que eu sei que tu Gosta de códigos Como é que tu vai chegar lá? Ele, o rei rei Ele é todo, sabe? Todo fechado, sabe? É difícil ela aparecer no lugar público Oi, Anderson Tá bom? Mó pães Mó pães, né? Não, Márquez Hei rei Obrigada pelo Pela força Ele deixou uma forcinha ali pra mim Oi, Anderson O Leandro tá ali, né? Só aproveitando minhas barbeiragens Ó, Leandro Barbeiragens eu entendo, né? Você sabe que eu entendo Então bora Bora acelerar, Leandro Quer ver seu índice correto? Mas é que, Leandro Você só te folga hoje mesmo, meu bem? Eu perguntei, mas Eu falei que você tava E eu não sei se tá mesmo, não Se tiver uma coisa boa Só pra cair na lagoa, né? É isso aí, rapaz Uou, uou, uou Que coisa boa Flávio está na lagoa E a Caterine também está Ah, hoje e amanhã? Eita, terço e quarto Tô com o Anderson É isso aí, meu querido Então bora Então bora que eu tô aprendeciando, né? A barbeiragem vai aí do teu lado Olha que já não é na hora E chegou a estrelinha De novo, Douglas Obrigada, Douglas De coração Por mandar pra nervosa 75 estrelinhas O Douglas faz o que, gente? Fortalece a nervosinha A fortalece de montão Vamos que vamos Meus patrão Ai, obrigada Obrigada, gente Exclamação 75 Pra vocês ver Se tem estrelinha Grátis pra nervosa, tá? Obrigada, Francisco Mário e Francisco Obrigada Seja sempre bem-vindo, tá? Eu tomo todo dia A partir das 8 horas da manhã Bora, Douglas Tem certeza que quer viajar comigo? Tem certeza? Porque eu tenho que ver, né? Bom dia, Douglas Bom dia, Matheus Bom dia, João Batista Tem que ter esse artista, né? Então é isso Ai, ai Que vida boa Uou, uou, uou Que vida boa O Anderson caiu Foi no bar Mesmo o gale Que é quando ele vai caindo Ele brinca Tá te dando som já, Robert? É, mas eu também Só vou mais 5 minutos Se você quiser esperar Tá, meu bem? Se não quiser, tudo bem Eu vou entender Você vai até o fim do mundo comigo? Corajoso Nem eu sei Se eu vou até o final do mundo Comigo mesmo E você vai? Brincadeira Comigo mesmo Eu sempre vou estar, né? Oi, Gustavo Obrigada por seguir, tá? Seja bem-vindo Será que foi saudade Será que foi saudade Que me acertou por dentro Que me fez por um momento Entender de solidão Ô, Marcos Ai, não dá, né? Patrão Você já mandou Rapaz Desce danado Seu Marcos Acamine Patrãozinho Patrãozão Ai, ai Salve Lainice Lainice Ai, minha nossa Eu falo o nome de você, né? É que falo o pinto Já ele de hoje? Não, eu não enudo Eu não enudo, não Esse negócio de luzão É com você Eu não trabalho nessa área, não, tá? Só na área da Barberai Então vai lá, Robert Não vai aguentar 5 minutos, rapaz? 5 minutos? Vamos que vamos Deixar essa querida mais feliz Como canta? Depois dizem que não encanta Ah, eu canto Mas não encanto, né, Leandro? Mas obrigada de coração, Leandro Por fortalecer mais um montão Leandro, não me esqueça, né, Leandro? Obrigada, patrão Obrigada por lembrar da nervosa E das estrelas da nervosa Será que foi saudade, Leandro? Queima Eu quero é que ele seja uma estrela Saudade, não quero sentir, não Gosto desse negócio Dá pra sentir saudade de uma coisa Que a gente nunca teve, não, né? Dá? Não, né? E aí, Leandro? Acho que não Oi, Thiago Silva Leandro Obrigada De coração, meu querido Por mandar mais 50 Então, bora, patrão Patrão de coração Com certeza, Leandro Eu sei Muito obrigada pelo carinho A Teu Silva também chegou Junto com a Alexandre Pereira Ih, não tô correndo, não Tô voando aqui Oi, menor Tá bom? Tá joinha? Boa dia Alexandre Pereira Amor que vai ter lua cheia Vai? Sei lá, meu Saudade do que a gente não viveu Ai, Leandro Espero que você nunca precise Cala, não Não, mas dá pra sentir saudade De uma coisa que a gente nunca fez Pergunta pra vocês Eu Não sei, Thay Eu não sei, não, viu? Eu acho que eu estou levemente Não sei Oi, Marcos Matheus Silva Tá bom, toda? Agostinho Luiz Tudo bem? Será que foi saudade Que me machucou Que isso Já me casaram E de novo Vici Maria Tá bom Tá bom Ele falou que eu sou casada Então tá bom Vou aceitar, viu? Quero nada Eu e minhas perguntas difíceis? Que isso Mário e Francisco Obrigada, meu amor Obrigada por seguir, tá? Ninguém sabe responder essa pergunta? É a pergunta que não, né, gente? Porque se você pensar A saudade Você sente de uma coisa Que você já prejudicou, não é? Sei lá Eu acho que isso não seria saudade, entendeu? De uma coisa que você ainda não viveu Então não é saudade Acho que tem outra palavra pra isso Saudade, gente? Sente de uma coisa que a gente já, sei lá Bom, eu acho Eu sou muito grata Eu sou muito grata, tá? Coisinha linda Coisinha linda Marpi Marpi Tô falando de quem? Desse poste aí Brincadeira com você, Anderson O que você não viveu Ah, tá bom Tem dinheiro E aí, Renata? Será que foi saudade? Que te deixou feliz por dentro? Mas eu sei curiosidade A palavra Sei lá, meu Como é que eu vou ler tua mensagem? Já falei pra você Que eu não sei onde é que tem, homem Ô, Rei Tu não me estressa, não? Ei, você tá falando Que me mandou mensagem Eu já procurei essa mensagem De o Rei no Insta Já procurei no meu No meu Face aqui Eu não acho essa mensagem do Rei Mas ele insiste Que me mandou mensagem Pô, Rei Ah, deixa de ser danado, menino Ai, gente Obrigada, Anderson Pelo apoio, tá? Eu vou ficar por aqui Quem ficar comigo fica Quem não quiser ficar comigo tudo, vem? Bom, gente Por hoje, meu nome é tchau Mas sempre vai ser Felícia Quem quiser, queira Quem não quiser Eu acho que é mesmo O que é que eu tô falando? Já nem sei o que eu tô falando Vou colocar aqui o ônibus Obrigada Gente Meu nome é tchau Obrigada a todos vocês Obrigada, Flavrizinha Obrigada, Robert Obrigada, Leandro Obrigada a todo mundo Obrigada, Ricardo Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Anderson Todo mundo aí Enfim É muita gente pra eu dizer Obrigada Então eu agradeço a vocês De coração Pelo apoio Aqui com a nevozinha Tá bom? Amanhã eu volto Amanhã eu estarei De volta A partir Das oito horas da manhã Beleza? Ok? Beijo Coração em vocês E é sempre um honra Estar aqui com vocês Tá? Obrigada pelo carinho Tchau, Marcos Tchau, Rei Rei Tchau, Tani Tchau, todo mundo Ui Meu nome é Tchau Obrigada Obrigada, Robert Tchau, Dione Dione Bora ali na nossa Quebíssima Mística Alô